Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia 3-Way da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia 3-Way remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando ela pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filters Aqualive evita o descarte de 6 mil garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive. Tecnologia a serviço da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal. Canal do YouTube onde toda quinta-feira às 19 horas sobe um vídeo novo aqui para você. com convidados que eu tenho todo orgulho, sou exibido em dizer que a gente até recebe e-mails de pessoas querendo se oferecer para sentar aqui na mesa para bater um papo, mas a gente faz uma triagem tão boa. A gente escolhe pessoas que têm uma bagagem de conhecimento incrível, porque eu acho que se você, meu seguidor, sentar na frente da televisão para assistir um vídeo de uma hora e meia, duas horas, às vezes já chegaram alguns episódios aqui, eu acho que você merece ouvir conteúdo de verdade, de qualidade e que vai ajudar na sua vida, no seu processo de mudança rumo a uma caminhada em direção à longevidade com saúde. Mas eu também gosto de lembrar que toda segunda-feira, o mesmo episódio, vai lá para o Spotify para que você possa usar essa plataforma que é bastante interessante para aquele momento do treino, academia, onde você bota o fonezinho de ouvido, sobe na esteira, na bicicleta e consome conteúdo. Aliás, daí você está fazendo duplo, você está cuidando da saúde física, fazendo exercício físico e consumindo um conteúdo de qualidade que vai ajudar você a cada vez refinar mais os seus hábitos de vida. Então esse é o nosso objetivo aqui, abrir a mente das pessoas, defendo e continuarei defendendo que a maior causa de doença e morte no mundo está associado à ignorância, à falta do conhecimento, mata, adoece. E o propósito dessa plataforma aqui, que já está chegando em 700 vídeos, a gente está perto disso, o propósito desse portal de saúde aqui no YouTube é justamente ajudar você a fugir dessa falta de informação. Então eu quero começar agradecendo você, nosso seguidor, por estar conosco em mais um vídeo. Lembrando que eu vou agradecer mais ainda se você tecer um comentário abaixo desse vídeo aqui, que não precisa necessariamente ser algo bom. Você pode fazer uma crítica, aliás, as críticas são muito bem-vindas e a gente usa as críticas para crescer, para saber se a gente está indo para o caminho certo. Então o seu comentário é extremamente positivo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, apoiadores que estão conosco desde o início desse quadro de podcast, que acho que a gente já está liberando os 70 ou já passou de 70, acho até que já passamos de 70 episódios. Então vou começar agradecendo a Aqualive Group, que é a empresa de água que eu escolhi para hidratar as minhas trilhões de células e da minha família e também dos meus pacientes. É o filtro de água que eu indico para consumo de uma água saudável e como o próprio CEO da Aqualive diz, uma água que hidrata. Ele diz que tem água que hidrata mais que as outras. Apoiadores também aqui, a Essentio Nutrition, nossa fiel apoiadora aqui do nosso podcast, a marca de suplemento que eu escolho para as minhas células, escolho para indicar para os meus pacientes, escolho para suplementar a minha família e que está com a gente também desde o início desse nosso projeto de podcast. Aliás, eu vi aqui, deixa eu pegar aqui, eu vi que a Essentio mandou aqui para a gente um dos meus queridinhos do inverno aqui, que é o novo sabor do Brainstorm, que é um café que já existia, um café energético para o cérebro e que agora lançaram o de caramelo, que está meu novo vício. Mas assim, para quem experimentar, a dica, bate com um mixerzinho, água quente, mixerzinho, ficar muito mais gostoso. Bom, feitos os agradecimentos, então agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que eu não queria trazer ele, vou confessar que eu não queria trazer, isso foi insistência da produção, porque eu não gosto de ser atacado, não gosto de hater e o assunto que eu vou ter que bater aqui o papo com ele hoje e hoje é um assunto desagradável, é um assunto que quando eu falo eu sou apedrejado e tá bom, aceitei, trouxe ele para cá hoje, vamos ser apedrejados juntos, está tudo certo. Sou amigo para essas coisas, virei amigo dele aqui, vamos tomar pedrada junto. Seja muito bem-vindo, doutor Vitor Blasius. Que orgulho ter você aqui na nossa mesa hoje, cara. É uma imensa honra ser um convidado pela tua produção, para poder falar desse assunto. Tão sensível. Eu estava ansioso para tê-lo aqui, porque você viu que o meu vídeo mais assistido do meu canal do YouTube é sobre álcool. Eu reparei, na verdade eu aceitei porque o meu whey favorito é The Essential. Ah, por isso. Então você está bem suplementado. Então, eu sei que é um assunto sensível, mas eu acho que eu consigo falar sobre ele de uma forma equilibrada e sóbria. Leve. Sóbria. E sensível também. É uma forma que possa, na minha intenção, não soar como um ataque pessoal de maneira nenhuma. Vamos tentar? Eu acho que vai ser possível. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar esse podcast apresentando o Vitor se apresentando. Vitor é médico, psiquiatra, mas e aí? Quando é que foi que dentro da psiquiatria, por quê? E agora eu estou perguntando de curioso, porque eu não sei essa resposta. Por que o Vitor começou a olhar para o álcool? Essa é uma pergunta longa, uma resposta longa que eu vou encurtar. Vai lá, o podcast é teu. Eu comecei, eu fui fazer psiquiatria no Rio Grande do Sul, na URCS, porque lá é um dos maiores centros de pesquisa para TDAH em adultos. É mesmo? Eu não sabia. É, os maiores centros de pesquisa de TDAH em adultos do Brasil. E em 2013, muita gente ainda não acreditava que existia TDAH em adultos, como era um assunto de interesse que eu tinha em particular, escolhi Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, por acaso eu não sabia disso, tem um dos maiores centros de pesquisa em álcool e drogas do Brasil também. Também não sabia. Eu sou de lá e não sei de nada disso. Aliás, você é de onde? Eu sou do interior do Paraná. Do Paraná. E que ano você estava lá em Porto Alegre? 2013. 2013. 2014. Tá bom. Até, fiquei quase 10 anos lá, fiz 7 anos lá. Ficou quase? Ficou um TV gaúcho já. 7 anos. E aí? E aí, lá também é um dos maiores centros de pesquisa de álcool e drogas, principalmente com trânsito. Então tem um ambulatório de referência, com um treinamento muito completo, o que é muito raro no Brasil ter um treinamento específico, porque a dependência química não é uma especialidade reconhecida, uma subespecialidade ou uma área de atuação. Eu fiz o R4 em psicoterapias. Mas, no R2, no segundo ano da especialização em psiquiatria, eu passei um estágio obrigatório lá, e resumindo, eu descobri que eu era bom nisso. E depois eu comecei a gostar. Porque é uma área que a maior parte dos psiquiatras tem pouca simpatia, né? Porque o estigma, ele afeta a sociedade como um todo, e os psiquiatras fazem parte da sociedade. Então, muitos deles, os meus colegas, me assustavam, né? Ó, você vai chegar na área dos dependentes químicos, lá você vai ver como é difícil, mas o bom é que acaba. E aí era pra ficar 6 meses, eu fiquei 3 anos e meio. Você não quis que acabasse. Eu não fui mais embora, né? Porque eu comecei a gostar muito de trabalhar com essa população, e eu não achei difícil, quanto os meus colegas acharam, conseguir ter empatia para esses pacientes. Talvez pela minha história de TDAH, que eu descobri tarde, né? Eu tive um histórico escolar não muito bom. Então, eu acho que eu consegui me conectar com essa coisa, assim, de... Como é que seria uma boa palavra para definir isso? Com essa coisa de ser rejeitado. Ser diferente. Eu acho que diferente para o negativo. Você ter uma visão que as pessoas não entendem o seu comportamento e atribuem a isso uma característica negativa, né? Ser estigmatizado. Acho que isso me ajudou a me conectar com esses pacientes, mas o fato é que os professores me diziam que eu tinha um talento. E eu acho que eu tinha, e a gente acaba gostando daquilo que a gente é bom em fazer, né? Então, uma coisa foi levando a outra. E aí, não só o álcool, mas o meu principal interesse, e foi gradualmente chegando a isso, né? No começo eu achei que era um castigo. Eu trabalhava com pacientes que não queriam se tratar. É o pior paciente que existe. Teoricamente seria o pior paciente que existe, mas... Na minha concepção seria. Você vai me convencer o contrário agora, vamos ver. Não sei se eu vou convencer o contrário, mas uma professora viu que eu tinha muito interesse, participava, eu ficava optativo lá, né? Eu e mais um outro colega maluco criamos o serviço de consultoria da dependência química feito pelos residentes. Então, o hospital de clínicas inteiro, a gente que passava cirurgia de cabeça e pescoço, perfuração de septo nasal por cocaína, chamava a gente lá, geralmente, um dia antes da alta, pra fazer uma consultoria, né? Então, mas a gente conseguiu, resolvia isso no cafezinho, né? Aos poucos conversando, fazendo amizades. E aí, essa professora me indicou pra montar uma grupoterapia, um grupo terapêutico, para pacientes recaídos. Porque, geralmente, um paciente recaído e que não quer se tratar, ele não compartilha muito dos interesses dos pacientes que querem se tratar. E daí, uma pergunta que talvez venha, né? Se eles não querem se tratar, o que eles estão fazendo lá? Como é um hospital escola, os pacientes podem vir por mandados judiciais. E aí, eles queriam o meu carimbo, né? Eles queriam que eu carimbasse, fulano, como pareceu. E eu tinha que me virar lá com aquela população pra fazer isso funcionar. Eu demorei bastante pra engrenar na coisa, mas eu acho que isso me ensinou muitas coisas. E o que era um pesadelo acabou se tornando um motivo de muita inspiração pra mim. Porque, na medida em que eu consegui desenvolver habilidades necessárias pra ajudar aquelas pessoas, eu consegui enxergar um outro lado dessas pessoas e esse momento de mudança, essa coisa que talvez a gente compartilhe desses valores, né? De querer ajudar as pessoas a fazerem movimentos pra melhorar as suas vidas, né? E, de uma forma ou de outra, eu pegava pessoas que eram muito não saudáveis, extremamente não saudáveis, né? O oposto de saudáveis. Pra trazer pra uma vida melhor. E isso me recompensava fazer parte desse processo, né? De honrar a confiança que era tão difícil de conquistar desses pacientes, né? De uma forma que precisava misturar a técnica com uma conexão real, né? Eu me lembro de uma paciente que, puxa, histórias muito emocionantes. Por exemplo, uma paciente que ela faltou no grupo. E eu liguei pra ela. Falei, oi fulano, aconteceu alguma coisa? Ela achou que eu ia xingar ela. E eu falei, não, eu só senti a sua falta. Nunca mais faltou. Ela sempre vinha embriagada. Começou a vir sóbria. Depois de uns dois meses ela chegou e falou, aquele dia que você me ligou, eu acho que foi a primeira pessoa que ligou pra saber o que tava acontecendo comigo. E aquilo foi poderoso pra nós dois. Porque, por isso, tanto que depois eu fui trabalhar com o meu consultório particular lá em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, óbvio. Eu morei no Petrópolis. Morou? Eu morei. Sabia que é o bairro com mais psiquiatra por metro quadrado do Brasil? Sério? Eu não sabia. Eu era mais um daqueles. Qual era a rua que você tinha teu consultório? É Itaqui. Ah, mas a rua que mais... Ali é o mais tem psiquiatra. Era aquele prédio à esquerda, só de psiquiatra. A Itaqui com a... Esqueci o nome de uma paralela ali. E todos os psiquiatras ficavam ali. Eu sei onde... Eu tinha, inclusive, tem uma colega minha que fez psiquiatria, a Grace, que ela tinha consultório ali num prédiozinho que era só de psiquiatra. É. Parece que o clube dos psiquiatras é lá. É tudo ali. Então, como talvez todo psiquiatra de qualquer área, chegava no meu consultório muitos familiares. E relatando experiências muito parecidas com a que eu tinha com os pacientes. Por exemplo, eu demorei pra entender. Mas tá no livro até. Mas viver é diferente. Que não é uma boa forma de você lidar com a resistência de uma pessoa, você simplesmente adicionar mais informações sobre aquele assunto. Você precisa viver... Você sabia que o álcool mata? Sabia que o álcool faz mal? Sabia que isso e aquilo? Nem sempre o que falta é só repetir mais informações. Porque se a pessoa não confiar ou não tiver a mínima confiança de que aquilo que você está falando realmente é para o bem dela, é natural e até saudável que ela não te escute. E os familiares, às vezes, com a falta do conhecimento dessas coisas que... Junto às emoções, a frustração de ver o seu familiar que tem um problema com o álcool não admitindo que tem um problema, leva a erros. E erros que eu repeti muitas vezes até com os pacientes, por exemplo, usando... Talvez não ouça falar isso, que inveja se você não ouve falar, mas do conceito da codependência, que é muito falado. Ah não, fulano casou com alcoólatra, esposa do João é alcoólatra, é um codependente. O que é uma coisa muito cruel e agressiva de se falar. E eu já disse isso no meu consultório porque, no fim das contas, a gente não tem uma lacuna do conhecimento que existia, que era o que a gente faz com esses familiares, então? A gente trata eles, a gente ensina eles, a gente faz o quê? E aí eu acabei estudando mais o assunto, porque vinham familiares de alcoolistas no meu consultório, e eu descobri uma prática baseada em evidência, que já tem mais de uma década nos Estados Unidos, tem estudos que começaram na década de 80, e já é um pouco mais comum lá, já está dentro da Associação Americana de Psicologia, Associação Canadense de Psicologia e muitas outras, listam essa prática como uma prática baseada em evidência, que é o treinamento familiar unilateral. E aí eu comecei a me dedicar a isso. Eu tratava então aqueles que não queriam se tratar, mas através de um espião, que era o familiar, que aprendia técnicas de como lidar com os alcoolistas. E também continuei atendendo alcoolistas, dependentes químicos e outras doenças mentais, porque para a pessoa, na minha visão, poder tratar uma pessoa com dependência química, precisa no mínimo saber o resto da psiquiatria. Porque às vezes, tratar a dependência, o uso problemático de uma substância, geralmente é o primeiro passo, a gente tem todo um resto de coisas que precisam ser resolvidas. Muitas vezes, comorbidades, às vezes depressão, ou problemas de relacionamento, que precisa resolver também, não é simplesmente tirar o álcool. Traumas. Traumas. Traumas da vida. É. Então, resumindo é isso. E aí eu comecei a fazer conteúdos para a internet. Ainda estou engatinhando, não tenho toda essa experiência que você tem. Então, é muito bom estar aqui e poder aprender um pouco sobre esse teu talento de comunicação. Um médico com 300 mil seguidores no Instagram falando que não tem talento em internet. Que humildade, hein, doutor Vitor? Mas o teu destaque no YouTube é uma referência para todos nós. Pô, fico envaidecido com isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que me identifiquei muito com algo que você falou aí, né? Porque eu tive um diagnóstico de TDAH na minha adolescência e fiz uso de Ritalina há muito tempo, né? É. Porque eu tinha, cara, eu tinha uma dificuldade... Para você ter uma ideia, eu fiz uma festa de comemoração no dia em que eu decorei a fórmula de Bhaskara. Porque eu não conseguia, sabe? Era uma dificuldade muito grande. Eu sempre fui um aluno muito medíocre, assim. Sempre aquelas notas raspando, recuperação. E depois veio um diagnóstico de TAG junto, assim, sabe? Então era Lexapro com Ritalina e eu acreditava que eu tinha essa doença. Porque é meio... Sem informação nenhuma, né? Você tem um cérebro limitado. Um comportamento de bruxismo, de quebrar os dentes, né? Daí veio a TAG. E você tomar um remédio que muda a tua vida e você consegue estudar e entrar em medicina, você acredita que você tem a doença, né? Até que depois de formado em medicina, 24 anos de idade, que eu ouvi a primeira vez o conceito do brain fog, do neuroinflamação. E do lado a lista dos alimentos que podiam gerar esse estado inflamatório. Eu falei, peraí, mas esses alimentos são todos que eu como. Aliás, eu só como isso. Meus favoritos. É. Eu não como nada fora disso. Não tem uma beterraba fora disso, né? Minha vida é lasanha de quatro queijos, nhoca de quatro queijos, torrada de queijo, pizza de quatro queijos. E aí eu falei, ah, faz sentido. Eu vou tentar aqui. Vamos ver se eu consigo desinflamar esse intestino. E, cara, aí eu descobri, além de uma melhora de capacidade cognitiva, eu descobri que minha vida era um caos. Eu não sabia. Descobri que ter afta na boca recorrente não era normal. Que ter diarreia explosiva não era normal. Que ter intestino... Oscilar da diarreia para obstipação não era normal. Que se sentir cansado o dia inteiro não era normal. E a minha questão cognitiva mudou pela alimentação. Por isso que hoje, talvez, você é o cara que mais fala de álcool na internet. Talvez eu seja o que mais fala de microbiota, né? Porque eu defendo ferrenhamente que todo mundo deveria, pelo menos, conhecer a sua versão normal antes de ter um diagnóstico. Não que não exista o TDAH, obviamente, né? Mas, muitas vezes, é um diagnóstico que ele é baseado... O cara é inflamado, despeia a cabeça, né? E aí recebe um diagnóstico por um teste. Muitas vezes pode melhorar isso, né? Eu acho isso fantástico e muito impressionante. Ainda mais que você disse que era de Caxias, né? Sim, imagina o que eu comia. Caxias do Sul. E também porque, assim, eu conheci médicos extremamente qualificados e referências em muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu conheci o que é também uma valorização pelo tradicional. E, às vezes, uma valorização excessiva do tradicional. Então, saber que você teve a coragem de ir a fundo e tentar entender um pouco mais de algumas lacunas que naturalmente existem, que, aos poucos, estão sendo preenchidas com conhecimentos, é muito legal. Me identifica muito com isso, né? Infelizmente, no meu caso, já não dava, não era só alimentação. Mas alimentação é uma coisa importante. Às vezes, eu fico impressionado que chama a atenção, às vezes, dos meus pacientes eu me preocupar com nutrientes. Mas você não é psiquiatra? O que tem a ver com a comida? É, ou para que fazer esses exames? Mas, poxa, eu acho que todo psiquiatra deveria se preocupar com isso, mas o álcool depletam vitaminas, depletam uma série de minerais, ele traz muitos problemas. São não absorvidos pelo consumo de álcool. 22 elementos, é um absurdo isso. Então, eu acho assim, é necessário, é básico ter essa preocupação. Mas eu sei que isso, de alguma forma, pelo que eu vejo, é um pouco não tradicional, de uma forma positiva. E deveria ser a base. A primeira coisa, eu te falo assim, cara, não tem uma semana que pelo menos eu não atenda um paciente que chega no meu consultório. E na anamnese, ele me conta sobre o uso de antidepressivos. E que quando eu vou analisar o exame, que ele nunca fez na vida, eu encontro tipo 180 de B12, 15 de vitamina D. Nossa. Às vezes, uma testosterona lá embaixo. E nunca foi feita assim, daí eu fico pensando, é um pouco simplista a ideia, como médico, de que o paciente... Eu fico pensando assim, não estou, pelo amor de Deus, não estou falando mal da classe psiqui... Toda especialidade tem o médico bom e o médico ruim. Aliás, até sem especialidade, existe o médico bom e o ruim. Mas eu fico pensando, eu como psiquiatra, o paciente senta na minha frente, está com um quadro de depressão. E a primeira coisa que eu penso é que ele pode estar depressivo porque o cérebro dele pode estar sentindo falta de fluxetina. Não. Pode ser que o cérebro dele esteja sentindo falta de algum nutriente antes de pensar. E, como você falou, é uma visão que, infelizmente, é não tradicional, mas deveria ser o mais tradicional. E a primeira coisa é olhar os nutrientes do paciente, perguntar o que ele come antes de partir. Eu não sou contra remédio. Eu sou contra o remédio com a primeira escolha. Claro, a não ser um quadro de depressão agudo, o paciente, risco de suicídio, obviamente. E é muito, eu acho uma coisa muito valiosa poder ter a oportunidade de compartilhar essas ideias com as pessoas, porque eu tenho visto e eu tenho certeza que você faz parte disso, uma característica dos pacientes muito mais conscientes daquilo que é o papel do médico. E eu acho isso muito maravilhoso. Eu sempre fico muito feliz quando os pacientes me questionam sobre as coisas, porque, poxa, é o que... Te provoca estudar, às vezes, né? Lógico, eu acho maravilhoso. Poxa, recebo artigo de paciente. Doutor, eu vi isso, um artigo novo, eu digo, eu também não tinha visto isso aqui, vou estudar. É muito bom, é muito bom. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar no nosso assunto aqui hoje, porque eu estou ansioso para a gente falar da pauta desse nosso podcast aqui, que é falar, então, sobre a bebida alcoólica, né? Que, como eu brinquei aqui no início, isso mexe, isso fere muitas pessoas, né? Por vários conceitos, inclusive, o tal conceito de beber socialmente, que é uma coisa que eu fico chocado com... Todo mundo que eu conheço que bebe álcool, não importa a quantidade que eles bebem, eles falam, não, mas eu bebo socialmente. Até o cara que bebe todo dia, ele fala que bebe socialmente. Eu acho que eu vou te dar umas munições que o povo vai começar a se incomodar com você. Comigo? Me dê, me dê granada, por favor. Eu acho que você vai... Porque os dados sobre álcool, eles, apesar de estar muito disponíveis, mesmo eu que só estudo sobre esse assunto, você precisa passar um bom tempo analisando e fazendo cálculos básicos. Vou dar um exemplo. Os principais estudos que medem quanto se bebe no Brasil são da Unifesp, o LENAD 1 e 2, tem alguns outros também, que tem uma amostra maior, a maior amostra de 3 mil, com entrevistas. E aí o dado mais fidedigno é o consumo de álcool per capita. Só que no Brasil, 50% da população não bebe. É? 50% não bebe álcool? Não bebe. Pô, eu não sei se eu acho isso bom ou ruim. Eu achava que era mais que bebia. Então até eu já estou mais alívio. Porque no meu consultório, todo mundo que chega lá e fala que bebe. Gostei, gostei. Estou feliz. Você me trouxe uma boa notícia. Homens, e eu até trouxe o meu material aqui, porque decorar isso é inviável, é insalubre. Insalubre. Mas homens que bebem, 70% dos homens bebem. Mas as mulheres, diminui um pouco essa estatística, porque as mulheres que bebem atualmente são apenas 44%. Menos da metade. Menos da metade. Ah, lógico, se fizer, é óbvio. Se fizer a conta, tem muito mais mulher no mundo do que homem. E homem bebe muito mais. Então talvez, acho que eu não tinha feito essa lógica. E aí se você pega o consumo de álcool per capita, o Brasil está lá em 12º, das Américas. Das Américas. Só que quando você vai ver a proporção das pessoas que bebem, que é quem importa quando você vai avaliar o dado, porque não interessa dividir os que não bebem e não compartilham com quem bebe. O nível do Brasil, nós estamos em primeiro lugar. Primeiro lugar? Dos que bebem. Quem compete com a gente é o Paraguai, porque as mulheres lá bebem um pouquinho mais. Mas os homens são os campeões. Você tem ideia de quanto é a média que um homem bebe? Não, zero em média. Não sei nada. Não sei nada. Então você vai gostar de saber. No Brasil. E vai ficar chocado. No Brasil. No Brasil. E esses dados são... Média por mês? Por dia. Por dia. Por dia. Se eu dividir, soma no 30 dias e dividir por 30. É assim que calcula a média? Não. Eu posso explicar isso. Eu não quero matar de tédio, mas eu poderia explicar isso. Então não. Então não explica. Tem cálculos que são fidedignos. E eu posso até disponibilizar o documento para quem quiser na íntegra. Eu tenho vários. Tenho certeza. Completo. Para quem quiser ver. Porque eu acho que é legal quem tiver. Porque às vezes a pessoa olha para esses dados e eles parecem chocantes. Só que eles são muito consistentes. E ao longo dos anos eles mantêm essa consistência. O que leva a gente a conseguir confiar nesses dados. São os dados mais fidedignos. Essa coleta de dados é realizada pela OMS. Segue muitos protocolos bem interessantes. E a média de consumo de álcool no Brasil de homens é de 30 doses por semana para homens e 10 para mulheres. Espera aí. Doses? O que é uma dose? Porque os dados de álcool são um pouco confusos. Mas eu vou simplificar. Uma dose de álcool são 14 gramas de álcool. Tá. Calma. Uma lata de cerveja é uma dose de álcool. Uma lata de cerveja é uma dose. Ou uma taça de vinho. Ou um copinho de destilado. Todos têm mais ou menos 14 gramas de álcool. Então isso seria uma dose. Então o cara toma 30 latas de cerveja por semana. Por semana. Ou 30 cálice de vinho por semana. Essa é a média de consumo. É a média. E considere... Daí o pessoal fala. Não, mas eu bebo socialmente. Só que os homens que bebem... Dos homens que bebem... 54% bebem de forma abusiva. É o consumo pesado. E o resto não. Daí tem mais os 12%. E eu não estou falando de alcoolistas. Alcoolistas compõem 12%. Dos homens que bebem, 12% são alcoolistas. O que define um alcoólatra? Vou resumir também. E eu posso ir explicando aos poucos. É uma pessoa que segue bebendo mesmo quando isso traz consequências negativas. Esse é o resumo. E daí tem dois sintomas que eu gosto de falar que são os mais comuns e as pessoas não percebem. Por exemplo... A pessoa continua bebendo. Que problemas? Por exemplo... Está deprimido. Está com brain fog. Está com dificuldade de atenção. Está com sobrepeso. Está com ansiedade. Está com cansaço. E bebe. E o álcool prejudica mais isso. O álcool piora o sono. O álcool diminui a testosterona. O álcool prejudica a vida da pessoa. Tem discussões com familiares. Ginecomastia. Ginecomastia. Aumenta o estradiol. É isso aí. E aí... Continua bebendo. E aí dois sinais que as pessoas costumam ter. E quando eu falo sobre eles... Falo... Você está ficando louco. Todo mundo passa por isso. Mas sim... É... Boa parte dos homens que bebem... Em torno de 20% dos homens que bebem... Tem um padrão de alcoolismo. Se você for considerar os homens que bebem... Então um a cada cinco homens que você vê bebendo... Tem um padrão suficiente para considerar o alcoolismo no Brasil. Isso é muito grande. É muito... E grave. E grave. Grande e grave. E aí... Sintomas. A pessoa vai lá e ia beber três. Bebe seis. Só que daí geralmente ela não fala... Geralmente ela não vai falar... Olha, eu queria beber três. Ele vai falar... Não, eu não quero colocar limite. Porque tem dificuldade... De controlar a quantidade que consome depois que para. Depois que começa a beber. E o outro sinal que é... Esse é muito comum... É... Precisar de doses maiores para sentir o efeito de álcool. Por isso que é muito... É impactante para as pessoas quando vão ouvir esse assunto pela primeira vez. Porque... Quando vai pensar em um alcoólatra... Pensa em uma pessoa embriagada. Né? Tropeçando. Chegando em casa bêbada. Bebou um chato aquele. Mas um alcoolista geralmente não vai ficar assim tão fácil. Está curtido já, né? O fígado já não... Ele tem tolerância. Uma das formas de tolerância é a hepática. Né? Tanto que tem... Metaboliza mais rápido algumas medicações também por conta disso, né? E... Então esses são os principais sintomas, né? A pessoa continua bebendo mesmo que isso prejudique. Mesmo que isso traga riscos. E aí tem uma série de... Principalmente a CID-11, né? Que trouxe uma... Uma revisão muito abrangente. Se alguém quiser olhar isso. Eu acho que é mais interessante a pessoa poder ver que tem várias formas de uso de álcool. Uso nocivo. Tem inclusive uma classificação para danos do álcool causado por outras pessoas. Tem um código agora na CID-11 para isso. Mas... Bem interessante, né? Porque é muito relevante. Porque das drogas do mundo, o álcool é a droga que mais causa mal. Não só para a pessoa, mas para os outros. Porque a pessoa que fuma num ambiente fechado tem o tabagismo passivo, né? Que leva a um risco para a pessoa que está ao redor. Só que o álcool é a principal causa de morte evitável dos 15 aos 49 anos. E os homens morrem de quê? Briga besta, acidente de trânsito. E as mulheres, assassinadas pelo homem que bebeu. Olha aí. Olha aí. É pesado, né? É demais. Então, quando a gente vai falar que o álcool é uma bebida aceita socialmente, e eu tento tomar cuidado porque com as coisas que eu vejo, estudo e sei, para mim, o jeito que o álcool é regulamentado no Brasil, e não só para mim, né? As principais entidades, a OMS enxerga assim, né? É basicamente a mesma coisa que você não usar cinto de segurança. Que também já foi uma prática muito indesejável pela população. Ninguém queria botar cinto, né? E era uma coisa louca, né? Inclusive foi o Maluf que começou em São Paulo com isso, né? Não sabia. E ele foi para o Roda Viva falar sobre a proibição de cigarros em ambientes fechados e cintos de segurança. E os jornalistas sapatinando ele. Você é contra a liberdade individual? Peraí, hoje isso é uma coisa muito clara. E por que isso ficou claro? Não foi simplesmente por campanhas de educação sobre o quanto o cinto de segurança retira de risco de acidentes. Porque se fosse por esse dado, o cinto de segurança diminui a mortalidade em acidentes em torno de 20%. A maioridade para beber, e nos Estados Unidos a gente consegue ver isso muito claramente. Que tem estados que tem regulamentações diferentes. Colocar a maioridade para começar a ser autorizado a beber, né? Para 21 anos, diminui em 18% o acidente de trânsito fatais. Então é comparável. Esse aumento de 3 anos é comparável com o cinto de segurança. Mas de alguma forma, a indústria do álcool foi muito mais habilidosa que a indústria do tabaco. E ela consegue ter muitas isenções. E aí esse tipo de regulamentação de uma substância que é nociva, leva uma percepção baixa de risco. Porque como que pode uma substância ser tão perigosa e nociva, e eu posso ir no domingo de manhã e comprar na padaria? Está exposta para qualquer um que veja. As pessoas não sabem o que é uma dose de álcool. O que é beber moderado, o que não é? As pessoas não sabem. Essa informação é... parece segredo. E daí quando você vai ver os números, é uma confusão. E essa confusão é muito arquitetada. Porque a indústria do álcool participa de vários escândalos recentes. Inclusive teve a maior entidade do mundo de pesquisa com álcool. É o NIAAA dos Estados Unidos. Eu não sei se você viu que eles tentaram fazer o melhor tipo de estudo para ver se uma coisa faz bem ou mal para a saúde. O estudo MET. E aí foi um escândalo que deu para ver a troca de e-mails. E um cara chamado Dr. Mukamal foi um dos algozes. Foi um dos pesquisadores, professor de Harvard. Autoridade. Autoridade. Que a gente já sabe que tem uma vasta história que é a indústria do álcool. E às vezes a gente não coloca na conta o quanto o álcool precisaria ter uma regulamentação mais justa. E sem interesses. Segundo os interesses secundários. Porque é muito ruim quando você tem regulamentação, ou artigo, ou publicação. É mais ou menos como a Malboro patrocinar um artigo falando que o cigarro faz bem. Já fez isso, né? É, no passado. E isso foi o que pegou a indústria do tabaco. Porque ela negou muitas vezes, negou demais coisas que eram muito evidentes. A do álcool não faz isso. Olha como ela é sutil. Ela fala, não, o nosso produto mata. Mas ela mata uma minoria. De pessoas que são geneticamente predispostas. E a gente sempre está preocupado. Por exemplo, a gente tem uma frase, beba com moderação. Então, a pessoa que não é responsável, que não tem maturidade, que não sabe beber... O problema é dela. É, essa pessoa que deve ser punida. Não, nossa. O que é complicado. O que é beber com moderação, né? Aí é que está. Beber com moderação tem esse dado e ele é muito interessante. E acho que você vai gostar também de saber. Porque essa regulamentação mudou. Os estudos canadenses, né? A diretriz canadense foi a mais corajosa que conseguiu fazer uma comissão. Que assim, é um prato cheio para estatísticos. Que fez um trabalho muito bem feito para trazer a noção clara de quanto é o risco de cada dose de álcool para homens e mulheres. Risco de morte e risco de agravos de saúde de vários tipos diferentes. Comprometer a saúde. É. E aí, a média recomendada até uns 10 anos atrás era de 14 doses por semana, mas não mais do que 4 doses por dia. O que é um monte. Essa dose traz 1% de risco de morte. Sabe qual outra coisa é considerada baixo risco de 1% de morte? Nada. Era só o álcool. E aí, a maior parte das diretrizes de tudo em saúde tenta reduzir para um para cada mil. Para chamar de baixo risco. E um para cada mil, para o consumo de álcool, para menores de 65 anos e maiores de, eu acho pouco, mas 18 anos, seriam duas doses por semana. Semana. Para representar um para mil. Um para mil de morte. Um para mil de morte. As chances não é saudável. E que mesmo assim, um para mil é um monte, né? E eu acho. Um para mil é bastante. E eu acho um monte. E não é proporcional, tá? Porque esses um para mil, geralmente são pessoas de classes econômicas mais baixas e principalmente as mulheres. Mulheres morrem mais rápido que homens. Por álcool. Por álcool. Um a cada sete cânceres de mama são causados pelo álcool. Isso é uma coisa que eu bato. E dois terços desses cânceres de mama são de mulheres que bebiam de forma, dentro das diretrizes anteriores. Sim. E a indústria do álcool, nesse estudo MET, eles queriam fazer que o estudo durasse sete anos. Que é o suficiente para fazer aquela velha história que ela é muito sem fundamento, mas é uma história assim que agradava os franceses. O paradoxo francês. Por que que os franceses vivem tantos anos a mais? Só que os franceses tem muitas diferenças na alimentação, que não dá para justificar que o consumo de álcool, né? Se você, todo um estilo de vida e mais um pouquinho de álcool, talvez compense o resto todo estar estragado e aí não ter álcool, né? E aí é um estudo muito velho, inclusive, de um francês ligado até a indústria vitivinícola, né? E aí dizia que o consumo de baixo risco acontecia. Por quê? Porque alguns marcadores, né? Como HDL, triglicerídeos, tendem a diminuir com baixas doses de álcool. Só que mesmo quando isso acontece, isso não está ligado a uma redução da mortalidade. Pelo contrário. E além de aumentar a mortalidade, o que o álcool vai matar, principalmente, vai ser de câncer, de cirrose, que geralmente leva mais do que sete anos. Demência. 10% dos casos de demência são associados ao álcool. O meu avô. Teve um Alzheimer por conta do álcool. O meu também. O meu não, o meu teve um... Por isso que eu bato no álcool, né? É, meu avô, cara, ele começou a beber com 13 anos de idade e foi até o fim da vida, bebendo. Cada vez ele tolerava menos, né? No fim da vida era um martelinho, um limãozinho dele lá, era um limãozinho. E deu, estava acabado. E assim, ele é uma pessoa que hoje eu vejo e não sei como que eu também permiti isso, devia ter sido mais impositivo, mas como ele era muito agressivo, os filhos dele, meus tios, ninguém tirava o carro dele, que ele dirigia bêbado. Teve um dia que a minha avó, ele morava numa casa de dois andares, né? Minha avó estava na cozinha lá, cozinhando, no andar de cima, ouviu a casa tremer. Era ele entrando na garagem, ele errou a porta da garagem, deu na parede, na parte de baixo, chacoalhou a casa inteira. Aí foi quando, tá, então nós tivemos que tirar o carro do avô, mas precisou quase destruir a casa inteira por conta disso. Mas isso devia ser o quê? A década de 90? É... final da década de 90. Não tinha o que fazer, né? É, final da década. Porque é... não faz tanto tempo assim que o alcoolismo é visto como uma doença, né? É, não era. Era uma coisa... era uma forma de relaxar. Achar um hospital que pudesse conter isso, que tivesse condições técnicas de dar o suporte pra isso. Então, é... literalmente um abandono, né? Da sociedade médica durante muito tempo, né? Porque muito da nossa classificação psiquiátrica vem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos foi o país que mais demorou pra começar a... Trazer o conceito de alcoolismo como uma doença e não uma falha de caráter, não um pecado, né? Não um desvio moral, né? Que é... é uma forma muito injusta de olhar pro problema, né? E aí a família fica... vai tirar o carro e aí vai ter... Parece punição, né? Vai chamar a polícia? Vai chamar quem? Porque é uma pessoa que precisaria de um suporte médico. Mas não tinha, né? O que é muitas vezes ignorado, né? É uma das consequências de um produto. Porque na sociedade que a gente vive... E todas, desde... porque o álcool é presente há muitos... Há muitos milhares de anos. E essa é uma da justificativa. Ah, as pessoas já bebiam lá antigamente, tá? Mas o álcool era muito menos concentrado. O processo de destilação, ele tem o quê? Um século menos, né? Da destilação... A bebida mais fraca. Eram bebidas mais fracas. O vinho era mais fraco. E outra, se existiam guerras pela pimenta... Eu acho que ia ter vinho à vontade pra beber. Não tinha, né? E aí era muito menos comum, né? A pessoa... porque não tinha acesso, né? O álcool é claramente uma doença que não existe sem álcool. O alcoolismo não existe sem álcool. É uma doença que não nasce do nada. Exatamente. E ela é causada pelo álcool. Se não tem exposição, não tem a doença. Algumas pessoas vão desenvolver mais rápido do que outras, mas a gente já tem clareza que o mecanismo cerebral do alcoolismo é causado por conta de alterações neuronais estimuladas pelo álcool, que mexe com receptores de glutamato e ligados a potenciais de longa duração, que criam um processo de aprendizado que fazem com que a pessoa deseje, tenha um impulso pelo álcool, sem necessariamente gostar dele. Isso é muito confuso pra se gerenciar no dia a dia. A pessoa demora pra se dar conta, né? Porque justamente o efeito do álcool é reduzir a crítica. Esse é o efeito da ansiedade do álcool. Não é que a pessoa não entende que é um problema pegar o carro embriagada. Ela até entende mesmo embriagada. Só que ela não se importa, porque a parte emocional é desligada primeiro, né? O álcool é uma droga que age dose independente, que começa da frente pra trás. E na frente a gente tem o córtex pré-frontal, que é a região que calcula riscos. O juízo. É, calcula se vai ser interessante agora eu beber seis latas de cerveja, sendo que eu tenho que trabalhar amanhã às seis da manhã. Causa uma diminuição do dia de amanhã, né? É como se você só olha pro primeiro capítulo da série, né? O segundo vai ser ruim, mas naquela hora... É característica do próprio álcool fazer isso, né? É, a diminuição da produtividade da pessoa que bebe é uma consequência até econômica, né? Porque a pessoa quando bebe, ela achar que no dia seguinte ela tá com a mesma capacidade produtiva é ridículo e a gente percebe muito na adolescência, é... Adolescência eu não vou dizer, vamos dizer assim, primeira fase adulta, assim, que o solteiro, que é o solteiro, ele é um quarta-feira, quinta-feira, começa a beber no meio da semana, né? As melhores baladas lá em Porto Alegre. E eu fui DJ, tá? Só pra você saber. A minha família montou uma casa noturna em Porto Alegre em 1992, que foi muito famosa lá, que foi o Strike 410, era um boliche, sinuca, e tinha pista de dança. E eu ali comecei a aprender a tocar e eu trabalhei oficialmente como profissão por 13 anos, na noite, entendeu? E durante a faculdade eu tocava também, só que qual é a diferença? Eu bebia, eu me embriagava todas as sextas e sábados pra tocar, eu tomava, eu sempre gostei de rotina, né, cara? Eu sigo rotina, a vida inteira foi sempre rotina. Eu bebia oito caipiras de Velho Barreiro numa noite, de sexta e oito numa noite de sábado, que era o meu limite pra ficar soltinho, né, inclusive até pra tocar, gostava de tocar, alterado. E também porque eu era muito tímido, então eu queria chegar nas gatinhas e tal, e eu queria estar inibido, que é uma coisa legal de a gente falar isso depois também, né, o porquê que as pessoas bebem. E eu fiz isso toda sexta e sábado por anos, até entrar na faculdade. Claro que na faculdade, no primeiro ano, a gente só tem introdução à metodologia científica, ensino religioso, então eu continuava bebendo e tava tudo certo. Claro, conforme foi passando e tinha aquele compromisso de trabalhar de noite e estudar de dia, e dormir a pouco, eu tive que abandonar o álcool porque eu via que eu não conseguia estudar no dia seguinte. Então, se você continuasse bebendo, mesmo vendo isso, seria um alto grau de alcoolismo. Sim, porque eu tô identificando e não tô parando, né, claro, faz sentido, quando você falou aí eu pensei nisso, mas aí, aí até vem uma coisa legal, como um psiquiatra fazer uma consulta aqui contigo agora ao vivo aqui, o que acontece? Essa minha incapacidade intelectual durante o colégio, aluno nota baixa, isso gerava em mim uma baixa autoestima, porque, ah, trabalho em grupo, então grupo 1, vai lá na frente falar sobre a descoberta do Brasil, né, tá. Eu nunca consegui entender um assunto, porque quando tu não entende um assunto, tu tem que ler o assunto, né, tu não conseguia lá na frente falar com propriedade sobre algum assunto. Então eu gaguejava e eu tinha vergonha, eu tinha diarreia, eu tinha vergonha de falar pra quem? Pros meus colegas, olha que coisa louca, eram meus melhores amigos, meus colegas, 30 pessoas ali e eu tinha vergonha, então eu sempre tive essa vergonha, sabe, essa coisa de não acreditar em mim. E isso se expandiu em vários outros setores da minha vida, como, por exemplo, chegar numa menina na noite lá, ah, eu vi gatinha, como é que é teu nome? Não, eu não conseguia, era uma coisa difícil pra mim, porque eu não acreditava em mim pra nada, sabe, e o álcool mudava isso na minha vida, então eu bebia muito também pra ficar desinibido, que eu percebo que hoje, pra muitos dos meus pacientes, esse é o principal recurso que eles usam pra se soltar, né, pessoas mais travadas, só que aí entra naquilo que você falou, talvez o cara com duas ou três doses ficasse desinibido, mas ele pensou em beber três, mas não conseguiu parar porque é a droga bifásica, né, quando ele viu ele já tá lá na sexta, sétima, oitava, perdeu o controle do que ele queria, né. É, e isso também vai fazendo, e se a gente for olhar pra isso do modo mais macro, aí eu vou pedir uma licença pra fazer uma extensão, um pouco de uma explicação, que talvez não seja um consenso, pode ser que você não concorde com essa forma de pensar, que eu vejo o seguinte... Tomara que a gente, pra ficar mais legal aqui, porque a gente tá concordando com tudo até agora. Eu acho que o álcool, ele, eu gosto de olhar de um modo mais macro, porque na minha cabeça, uma pessoa bebe porque isso de alguma forma faz sentido, por mais que pareça loucura, sempre tem uma lógica, e quando a gente vai ver um jovem que tava na escola, em período vulnerável da vida, eu acredito que expõe uma falta de educação emocional, que a gente tá tendo oportunidade de poder oferecer, né, mas que a gente ainda tá patinando muito, né, de poder ter recebido uma intervenção mais apropriada, mas naquela época, né, imagina... Com conhecimento que a gente tinha. Não tinha conhecimento nenhum, né, e aí as coisas vão se somando, aí quando vê, a pessoa se expõe mais ao álcool, e é só uma questão de tempo e quantidade de álcool, qualquer um pode virar alcoólatra. Claro. Só tem, inclusive os genes protetores para o alcoolismo, geralmente estão ligados ao metabolismo dele, que a pessoa passa mal com pequenas doses de álcool, né, fica com a cara vermelha, tem palpitações com pequenas doses, geralmente asiáticos têm isso, né, A intolerância ao álcool, né. É uma intolerância ao álcool, porque o que faz principalmente uma pessoa ter alcoolismo é a exposição repetida. Por que eu ia discordar de você disso? Eu concordo plenamente. Agora... É que eu tenho uma visão que responsabiliza mais os adultos pelo cuidado com as crianças, né, e os adolescentes. Cara, mas é... Eu sei que tem algumas pessoas que olham, que vêm, por exemplo, ah, essa geração Z, né, essa geração Z é um bando de bunda mole. Eu acho que isso é uma forma muito agressiva de direcionar a nossa atenção para os adultos jovens que estão chegando agora, né, que têm certas dificuldades que são diferentes das nossas, né. E eu gosto de colocar a responsabilidade nos adultos. Cara, mas, assim, isso, inclusive, já que você tocou no assunto, deixa eu falar aqui, mas é uma coisa que eu já desisti de tentar falar sobre isso em rede social, porque é um assunto que eu sou muito atacado quando eu tento falar que a responsabilidade do comportamento de uma criança é dos pais, né. E aí eu... E aí o que acontece? Aí eu trago um cenário, porque o cenário mudou. O cenário mudou. Só que falar de uma mudança de cenário, sempre sou atacado como machista, porque as pessoas não entendem o que eu quero falar, né, porque eu digo assim, eu fui criado pela minha mãe em casa, e não estou dizendo que eu sou um exemplo de pessoa, e que, né, não é isso, eu sou cheio dos defeitos, tá, mas eu estou falando da minha geração, eu fui criado pela minha mãe, que não trabalhava fora de casa, ela ficava em casa cuidando dos filhos, como foi a geração passada, provavelmente a tua mãe também, não sei, provavelmente, ela já estava trabalhando fora de casa. Quantos anos você tem? Trinta e seis. Ah, não, daqui eu estou... Tá, estou bem, geração nova. Sou mais velho. Então, existiu uma educação, talvez um pouco mais criteriosa, mais preocupada em relação a isso, né? Eu sou extremamente a favor a mulher ter ido para o mercado, não sou, a minha mulher, ela trabalha comigo, ela toma conta da clínica, ela que administra, e sem ela eu nem conseguiria fazer o que eu faço, entende? Eu sou a favor disso. Inclusive, eu nem acho que é a mulher que deveria ficar em casa, podia ser o pai também, a mulher pode sair, pode trabalhar, mas eu quero dizer que uma figura paterna ou materna ter saído de casa e a criança ser criada unicamente por uma babá, pela escola, por telas, por tablet, por galinha pintadinha, entendeu? Isso trouxe um prejuízo. E a gente está falando só de um pilar. Aí você traz o pilar nutricional também, porque cada vez a mãe ou o pai que sai de casa para trabalhar, o que acontece? Não existe mais aquele cuidado de fazer a comida. Aí é muita refeição pronta, congelada, cup noodles, nissim miolo. A alimentação também está gerando um estado inflamatório, fazendo com que as crianças tenham depressão mais cedo, ansiedade mais cedo. E aí vai responsabilizar a criança por isso? É um pouco estranho, né? É óbvio que são os pais, são os adultos, vamos falar assim como você disse. Eu acho que eu represento uma classe que tem mais culpa que a tua, até. Eu acho que a classe dos psiquiatras, inclusive alguns psiquiatras que foram muito notórios, que abriram caminho, talvez para eu poder estar falando de álcool aqui hoje, mas ficou uma lacuna nessa parte. Havia um discurso muito moralista. E às vezes as pessoas confundem o meu discurso com esse discurso moralista, mas não é, por exemplo, dizer que o alcoolismo é causado pela falta de pai. Isso é forte, né? Além de ser forte... E raso. Existem tantas coisas por trás do papel da mãe, né? Eu senti isso quando eu virei pai, né? Tenho um filho de dois anos e meio, e mês que vem vai nascer minha filha. Olha aí. Eu ia nas consultas pediátricas. Todas. Eu que marcava, eu que era que estava lá, eu que sabia da carteira de vacinação, e eu ficava muito irritado que me elogiavam. Porque é tipo assim, eu lavo minha louça e daqui a pouco vou... Olha que legal que você lava a sua louça, eu lavo minha roupa. Olha que legal, ele devolveu o troco errado no caixa de supermercados, mas é o certo, né? Sério? Vai me elogiar por isso? Eu acho que faltou uma linguagem mais sensível, uma linguagem mais... que pudesse entender que as pessoas têm desafios e que cabe a quem tem conhecimento poder fazer o que a gente está fazendo, né? Se expor, ser muitas vezes até alvo de má interpretações, ou às vezes até de críticas que possam até ser justas, mas eu acredito que esse trabalho é um trabalho muito valioso, de poder educar as pessoas de uma forma que aumente a oportunidade de elas tomarem melhores decisões, né? E não olhar para isso como mais um fardo para ela entender caso ela tenha precisado usar telas e não conseguiu resolver isso ainda, mas como uma oportunidade de poder olhar para isso e de repente começar a dar valor para o que vale. que eu acho que o alcoolismo é uma doença do valor, é uma doença do desperdício, muito tempo e energia gastos com coisas que não são realmente valiosas. E essa distorção da percepção daquilo que tem valor alimenta o alcoolismo. Tanto que... E é muito natural nessa linguagem agressiva que a gente está aprendendo a mudar, que a gente busque a mudança de alguém que a gente se importa, às vezes de formas insensíveis, do tipo assim, as pessoas têm uma ideia assim de, sei lá, se você tem um familiar que tem alcoolismo, sei lá, o seu filho tem alcoolismo, manda trabalhar. Beleza, talvez ele precise trabalhar, mas mandar trabalhar simplesmente, talvez falte a clareza de que as pessoas, de uma forma ou de outra, elas estão buscando, elas podem fazer melhor, mas elas estão fazendo boa parte do que elas poderiam estar fazendo por si. E quando a gente traz o assunto de uma forma construtiva, a gente dá mais oportunidade que possa fazer diferente. Perfeito isso. Isso foi filosófico. É o meu jeito. É, achei maravilhoso. E aí você estava falando sobre isso, sobre como tratar o filho, o que falar e como agir. E aí eu lembrei de uma paciente que eu tenho, que inclusive isso aqui dá pano para dois assuntos, porque ela é alcoólatra, é ou não, está, não gosto de usar o é. Inclusive ela está em tratamento agora, mas ela tem uma dificuldade muito, todas as recaídas dela são no álcool. Ela entrou nessa vida depois de uma cirurgia bariátrica, que eu acho uma coisa, que é um ponto crucial aqui para a gente falar sobre isso. Daí a gente volta depois para a bariátrica. Mas assim, eu atendo ela e toda a família dela. E o pai dela, que eu gosto muito dele, mas ele é um cara muito, como é que eu vou te definir? Não é turrão, não é... Ele não tem essa capacidade, talvez intelectual, de enxergar algo que ela me conta na consulta e eu não sei como abordar depois com ele, porque como médico a gente também é meio que padre, tem que cuidar, porque não pode abrir, expor. Mas ela fala para mim, ele é um cara assim, ele gosta muito de cavalo, ele gosta de rodeio, ele gosta de churrasco, se puder comer churrasco todo dia, e bebe vinho todo dia. E aí ela fala assim, Samuel, eu sou alcoólatra e não posso beber, mas aí eu sento para comer com a família, e minha família bebe álcool na minha frente. Entendeu? Isso fere ela, sabe? E aí entra no que você falou. É porque ela não é a única alcoólatra. É óbvio, né? Porque se eu... Ela é a única que... Não sei se você tem filhos. Não, não tem. E tudo bem também, isso é uma coisa muito individual, mas eu tenho filho e... Cara, eu fico feliz... Todo dia que meu filho é saudável, cara. E eu sei que isso não é uma garantia para ninguém. É um privilégio isso. Você contar, porque quando você tem um ser que saiu de você, nem está sob o teu controle imediato. E a gente pensa às vezes, se fosse comigo, eu prefiro eu ficar doente do que meu filho. E quando você vê que, dentro de uma família, o esforço para abrir mão, mesmo que temporariamente do álcool, é maior do que a preocupação com a vida, a gente está vendo uma distorção de valores. Porque eu duvido que uma pessoa em sã consciência fosse capaz de fazer uma opção dessas. É como se fosse aquele jogo lá... Quer trocar um jato particular por uma... Caixinha de bis. Por uma caixa de ovo podre? Sim! Não faz sentido. Não pensou, só respondeu, né? É porque essa cultura do álcool e dessa falta de reflexão a respeito dele. É de parar para pensar, mas será que isso vale a pena? Sério mesmo? Será que é condizente? E eu acho que talvez a tua paciente sinta essa desconexão, que ela é a paciente identificada. mas os familiares é um abandono, né? Um abandono sob a presença. Quando você não pode contar, né? Eu vejo muito... Um dia uma colega falou, não, que legal que você fala de álcool. Eu tenho uma familiar minha que acabou de voltar de uma internação, ela vai lá em casa, eu tenho uma geladeira de cerveja, mas ela tem que se controlar, né? Sim, é verdade. Só que se a gente for considerar que o cérebro de uma pessoa que tem um problema com álcool, principalmente se ela está recente, nos primeiros meses sem beber, o cérebro dela responde diferente a sinais de álcool. Então, geralmente, se você for pegar uma pessoa que parou de beber recentemente ou que bebe, num padrão de alcoolismo, e você andar de carro com ela na cidade, ela vai saber certinho todos os bares que tem. Você não vai nem perceber. É quase uma intuição, assim, porque o cérebro dela realmente está mais ligado nesse tipo de contexto. E aí, quando você expõe o álcool numa mesa de família lá, pode ser que na hora ela não sinta vontade de beber, mas aquilo vai minando... Subliminar, né? Isso, é daí que veio aqueles mitos dos anos 90, desses estudos. Porque como é que descobriram isso? Pegavam imagens que eram neutras e passavam por um milissegundo. Antes que o cérebro pudesse captar que houve uma alteração na imagem, tinha alterações na condutância da pele, das mãos, mostrando que aumentava a sudorese, frequência cardíaca, dilatação das pupilas, o que trouxe pra gente um conhecimento muito rico a respeito de que uma pessoa que tem um problema com o álcool, ela passa por uma alteração cerebral. Ela precisa de um tempo sem beber pro cérebro tentar compensar isso e melhorar o autocontrole. E talvez... Você vai mandar um vídeo meu pra eles lá, de repente. Porque talvez, e eu vejo muitas vezes, que a maior parte das vezes a pessoa não entendeu isso. E aí... Às vezes vale a pena a gente explicar, sabe? Olha, o cérebro dessa pessoa não está assim. O que você acha? Seria possível? E aí a gente começa a ver até que ponto a gente precisa talvez proteger essa pessoa que talvez precise ficar um tempo na casa de um outro parente. Porque a gente... Eu gosto de... Eu falo muito pra familiares, o meu projeto principal ele é amor contra o alcoolismo. Mas fazer uma pessoa que ama parar de beber é difícil. Fazer a família inteira nem sempre vale a pena. Porque a gente tem tempo escasso. Então a gente precisa ter uma certa prioridade. E uma das coisas que o álcool é campeão de fazer é fazer que uma pessoa mantenha um estilo de vida que talvez ela não goste. Se associando com pessoas que talvez ela não tenha os mesmos valores. e ela continua fazendo isso só porque está bebendo. E talvez o único interesse ali seja o álcool. Andar com a turminha. E isso faz com que a vida empobreça. Porque tem um cálculo que não entra claramente. Que é o que ela poderia estar fazendo com a vida dela. Com quem ela poderia estar andando? Gastando o tempo dela com coisas que pudessem fazer ela se sentir melhor. Quando a pessoa bebe no final do dia se sentindo merecedor pra relaxar, por exemplo. ela perde a oportunidade de talvez aprender a relaxar de outra forma. Porque o próprio álcool aumenta o cortisol. Ele aumenta o hormônio do estresse. Ele aumenta o glutamato que é um neurotransmitor excitatório. Que aumenta o cansaço e a falta de prazer na vida. Então vai ficando cada vez mais restrito o foco atencional. Então muito do meu trabalho é ajudar as pessoas a perceberem que o amor é tipo semáforo. A gente às vezes é acostumado a valorizar muito o sinal verde. Não, não. Sempre que eu digo sim sempre que eu agrado as pessoas que eu gosto eu estou amando. Às vezes o amor mais genuíno e o mais forte aquele que precisa ser mais intenso ele vem no sinal vermelho. Se eu não der sinal vermelho às vezes vai ter um acidente. E às vezes eu preciso pra proteger uma relação eu preciso colocar algumas restrições. E talvez aí seja uma oportunidade. de calcular uma distância segura temporária, sabe? Eu acho que eu vou fazer um convite aqui. Você não sente saudade de Porto Alegre? Você não quer ir pra Porto Alegre e ficar na minha clínica um tempo lá trabalhando com os meus pacientes? Sinto um pouco, só ver a verdade. Ah, mas agora você tem criança pequena não é o momento pra te levar pra lá. Mas como eu adoraria ter o Vitor lá trabalhando com esses meus pacientes. Você tem uma habilidade muito boa de uma capacidade de colocar as coisas e falar sobre o assunto muito reflexivo e como você prometeu aqui no início muito leve nada agressivos porque é tudo muito óbvio mas é o jeitinho que a gente fala, né? É o jeito que fala. E eu acho que no vídeo esse que eu gravei sobre álcool no YouTube que a gente comentou aqui não sei, mas eu acho que eu não fui muito leve porque eu ofendi muita gente. Ofendeu? Eu acho, cara. Eu recebi tanto comentário ali de pessoas bravas comigo, sabe? Não reparei, não. Não? Você não leu os comentários ali? Ah, alguns. Leu alguns. É que tem muito comentário. Eu tô muito acostumado, né? É, talvez seja isso. Eles me dizem assim você é cabeludo, se veste mal e é gordo. E fala mal do álcool. Todos os dias eu posto que eu vou no jiu-jitsu e na musculação. Ninguém vê isso. Só vê a parte que você... Mas beleza. Dá pra melhorar um pouco, né? É, eu não lido bem com haters, sabe? Nunca lidei. Eu não sei se alguém lida, cara. Tem gente que lida, cara. Eu conheço pessoas que não dão nem bola. Que manda longe. Que vê o haterismo. Eu já vi gente que parou de ler comentário. Não, eu conheço, cara. Juro. Poucos. Admirável. Admiro demais. Eu não tenho essa habilidade. E que eu acho que o problema de às vezes a gente ver alguns comentários é porque eles são tão desconectados da realidade que talvez normalmente em condições normais a gente não dê tanta bola. Mas às vezes te pega num dia que você está mais ou menos e... Ah! Porque é muito ódio mal digerido. E que... Porque eu achei que no vídeo você falou assim quer que eu fale bem do álcool? Eu achei que você foi muito educado. Obrigado, cara. Achei que foi muito... Vou até ficar mais calmo agora, então. É, mas é que as pessoas me acusam de tantas coisas que você nem acredita. Não, mas o que acontece? É muito sensível quando você fala sobre droga. E o álcool ele não é visto como uma droga. Esse é o grande problema. E aí quando você tenta fazer a pessoa entender é mais ou menos como você tentar fazer ela entender que ela é drogada. drogada. É um termo forte, entendeu? Ofensivo. E a pessoa não quer receber isso, né? Igual quando eu fiz um vídeo sobre o vape, o cigarrinho eletrônico. Meu Deus, cara. Também fui atacado por pessoas que eram fumantes de cigarro e que foram pro vape e me falaram que eu sou ridículo. Por quê? Porque, cara, foi o jeito que ela conseguiu parar de fumar. Entendeu? Eu também entrei nessa sem querer. Fiz um vídeo brincando um pouco falando do vape, né? Que o vape é a melhor coisa que tem pra você poder ter uma oportunidade de negócio hoje, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas tem um dado confiável de pesquisas que foram feitas ao longo de várias décadas em vários lugares diferentes do mundo pra tentar estimar o índice de dependência de uma substância. Bem interessante, né? E eu tenho os dados aqui das substâncias que mais causam dependência em proporção. considerando a experimentação de uma droga. Tenta adivinhar qual que é a principal. Eu vou dizer qual que eu acho, mas aqui não vai ser no estudo, porque ninguém considera isso uma droga. O açúcar. O açúcar, pra mim, é a que... Porque açúcar é a droga mais mortal, são 35 milhões de mortes no mundo por ano, mas ela é vista como amor. Como é que você dá amor com açúcar? Não é? A tua avó, como é que te esperava no final de semana os netos? Sempre tinha um bolinho, cheio de açúcar no forninho, na geladeira, não é? Cara, eu achei uma revista de 1991 falando desse conceito. Acho que você vai... Depois, de repente, eu te mando. Puxa! Porque esse é um conceito... A indústria do açúcar é também extremamente nociva. Sem vergonha. E agora, não sei se você viu, mas tem uma... A ACT, né? É uma entidade não governamental de apoio político a produtos de saúde e alimentação e regulamentações que articula com as políticas, que participou do movimento que trouxe essa referência mundial que o Brasil é em relação ao controle do tabaco. na Europa não é assim. E a ACT participou disso. E eles estavam expondo as novas regulamentações de impostos que continuam mantendo impostos mais baixos para alimentos ricos em açúcar e mais altos para produtos naturais. Eles estavam com essa campanha para fazer o inverso. Porque, enfim... O álcool também passa por isso. O imposto do álcool tem caído ao longo do tempo. Sabe o que eu... Já que você está falando que reitermão é um problema, eu vou arriscar aqui e tomar-lhe paulada. O que eu defendo, penso comigo, minha opinião, só a minha opinião. Se eu fosse ministro da saúde, mas não me convidem, porque só se eu fosse, mas eu não aceitaria. O que eu faria? Eu penso assim, vamos lá, olha os dados que você trouxe aí. Principal causa de morte é o álcool e de 15 aos 40 anos. Tá, ok. Cara, isso gera um custo enorme. Enorme. Porque é um acidente de carro, desloca uma ambulância, desloca médico, desloca enfermeiro, é motorista, recolhe gente, leva para dentro do hospital, é politrauma. Cara, é um custo que eu não consigo nem mensurar. Eu tenho esse dado. Você tem esse dado? Então fala. 7% do PIB anual do Brasil é de prejuízo ligado à indústria do álcool. 7%. Existe um conceito chamado, um princípio econômico chamado de princípio de Peguvian ou Peguvian, que se fala, né? Sim. E aí ele é uma estimativa econômica de quanto um produto nocivo à saúde, como álcool, como... Cigarro. Produtos hiperpalatáveis, por exemplo, ou outros, causam danos de uma sociedade. Porque desde que o mundo é mundo, sistema capitalista, até qualquer sistema econômico que puder existir, sempre houve um tipo de regulamentação que tentou estimar os custos que uma determinada substância que vai ser explorada economicamente causa. O álcool causa prejuízos em todos os países que ele entra e ele causa rombos aos cofres públicos. Porra, 7% é uma fortuna. 7% do PIB. O PIB é muita coisa. Então, o que eu defendo? Quem é que deveria sustentar esse custo? O próprio álcool. Através dos seus impostos. Isso não é uma opinião tua. Isso aí é uma iniciativa do OMS chamada Safer, que tenta diminuir o consumo abusivo de álcool em 10% ao longo de 10 anos. O que a gente conseguiu foi aumentar 5%. Porque quando for trazer medidas, que tem algumas medidas que são já comprovadas com uma fundamentação científica de que podem reduzir o prejuízo e esse tipo de risco. E essas medidas são um pouco mal compreendidas pelas pessoas. Porque quando eu falo sobre elas, acham que sou eu. Eu, 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 na minha humildade, eu, não sou eu. Eu estudei, eu li isso. E qualquer um pode ir a fundo para entender como esses dados foram obtidos. Porque tem toda a descrição de como isso foi compreendido, que países já tentaram fazer isso, o resultado que deu, porque já tentaram de tudo ao longo dos últimos 100 anos. E algumas medidas se mostraram como efetivas para diminuir esses riscos. e uma delas é o aumento de imposto, um preço mínimo para determinadas bebidas. Por exemplo, quando você vai ver, pelo menos lá onde eu moro, no interior do Paraná, todos os dias de manhã, quando eu vou no mercado depois da academia, às 7 da manhã, tem um monte de pessoas comprando pequenas garrafas de pinga que custam R$ 13,50. Isso faz o quê? De manhã. E daí as pessoas... Estou rindo, mas não é engraçado, né? E tipo assim, é uma coisa chocante. E aí outra coisa é, diminuição na disponibilidade. Não faz sentido nenhum o álcool, sendo a substância que ele é, ele ser vendido na padaria, sem nenhum tipo de regulação, ser exposto em qualquer momento. Inclusive na minha cidade, eu fui na rádio lá para falar que me convidaram, porque tinha um vereador que queria colocar venda de bebida alcoólica nas praças públicas, porque achava que isso ia trazer benefício para os cofres. Mas não traz. Traz prejuízo, aumenta. Inclusive um dos estudos, referência mundial sobre isso, porque o Brasil é campeão também em homicídios ligados ao álcool. Nós temos seis vezes mais homicídios ligados ao álcool do que os Estados Unidos, que tem uma população armada e 60% maior que a nossa. Verdade, armada. Armada. E a gente consegue seis vezes mais. E aí a prefeitura de Diadema fez um estudo grátis. Eles fizeram o seguinte, com nenhum investimento dos cofres públicos, decretaram durante um período que seria fechado, os bares que rodavam 24 horas fechariam às 11 da noite. Os homicídios caíram em 50%. 50%? Só com essa medida, mais nenhum. Ou seja, não proibiram o álcool, só fechou mais cedo o bar. E não eram pessoas juradas de morte, eram mortes estúpidas, que a maioria das mortes ligadas ao álcool são mortes estúpidas. E são medidas que são muito não populares, porque é quando você vai ver a própria indústria de cerveja que compra as cadeiras dos bares. Sim, você já reparou. Claro, está estampado lá, está estampada a marca. Que patrocina o Rock in Rio, que diz que é um mundo sustentável, sendo que a OMS já classificou dos 25 ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são marcadores de saúde da população, sei lá, criança morrer de diarreia, poxa, isso não pode acontecer. E outros marcadores, o álcool prejudica 17 dos 25. Ele alimenta a pobreza. Porque pensa, se a média dos homens é beber 30 latas de cerveja por semana e 80% da população ou mais ganha até 3 mil reais... Pois é, a conta não fecha, né? O cara gasta metade em álcool. E esse dinheiro que está sendo gasto em álcool não está sendo gasto para, sei lá, um alimento melhor, educação para os filhos ou uma oportunidade de sair. Então, o álcool alimenta o ciclo da pobreza. É muito indigesto, né? Então, se às vezes... Eu peço licença, espectador, que às vezes me embrulhe um pouco o estômago falar disso, porque... Mais do que o próprio álcool embrulharia. É, talvez mais, porque é muito triste, se a gente for perceber, essas informações não serem claras para todos. A gente tem uma proporção, e essa pesquisa é americana, porque no Brasil ela nem foi feita, de que apenas 25% dos americanos sabem que o álcool está ligado diretamente a câncer, sendo que o Instituto Principal de Pesquisa sobre Câncer, o IARC, classificou como um carcinógeno do tipo 1 em 1987. O mesmo grupo do cigarro. E dos embutidos. O embutido também está lá. E de, sei lá, arsênio, chumbo, organofosforados. E aí, esses estudos foram revisados várias vezes para poder ter certeza de que aquilo era coerente. Então, quando a gente vai avaliar a quantidade... E o álcool é uma das principais causas também de DALIS, né? Que são aqueles anos de vida perdidos ou vividos com incapacidade. É uma coisa terrível. Isso quando a gente não conta que mais da metade da população tem um familiar alcoólatra. Ou já conheceu algum alcoólatra próximo da família que teve uma história que prejudicou o desenvolvimento daquela família de muitas formas. Não necessariamente com agressividade, né? Sim. Mas com a tristeza que é você ter que lidar com o estresse de ter uma pessoa que está doente, um familiar seu, uma pessoa querida. Principalmente um pai, né? Um pai e uma mãe. E aí você vê... Tipo assim, não é só essa pessoa o que ela está fazendo. Mas é o que ela não está fazendo que poderia ser feito, que também tem muito valor. Então, a gente perde muito com o álcool. Do jeito que ele é. Porque daí, talvez, agora que eu acabei de dizer isso, eu já imagino que algumas pessoas iam falar... Então, você quer proibir o álcool completamente? Já tentaram fazer isso. No Catar é proibido, né? No Catar e em alguns outros países também. Tem um paciente minha que viajou para Maldivas. Maldivas é proibido? Mas tem um tráfico ilegal. Eu acho que tudo que é lugar que você proibir vai entrar de algum jeito, né? É, mas a história que eles contam sobre a proibição é muito distorcida nos Estados Unidos. Conta a história que nos Estados Unidos, o ato Volster, que foi lá em 1919, mais ou menos, durou uns 12 anos, e dizem que a proibição do álcool deu errado. E foi um movimento que os Estados Unidos tentaram. Por conta de pessoas da igreja que eram muito ortodoxas, muito rígidas, e queriam pregar moral para as pessoas. Não, o movimento de proibição do álcool foi um fenômeno mundial. Que a América Latina foi um dos poucos lugares que não se manifestou. Mas até a Rússia, Gandhi era uma das pessoas que era contra o álcool. Mas não o álcool em si, contra a indústria do álcool, que explorava a saúde pública para obter lucro. Isso nunca foi aceito por sociedade nenhuma. Tanto que quando uma substância é nociva, rapidamente ela é regulamentada, de alguma forma, para tentar evitar esse ganho. Por exemplo, quando a gente vai num açougue, ou num restaurante, a gente espera e confia que esse restaurante não vai te vender a comida estragada. A gente confia e espera que qualquer Estado regulamente isso e que leve a sério isso. Porque eu não posso lucrar as custas do adoecimento do outro. Por que com o álcool isso não é colocado em proporção? Minimamente colocando algumas medidas básicas, como restrição de locais de venda. Tem várias medidas custo-efetivas, como um imposto um pouco mais coerente com os gastos, os cofres públicos que são diminuídos. Com esse número que você trouxe? 7%? Dado do OMS. Não, e já pensou, se a gente faz assim, legal, então a gente tem que fazer uma conta em que a venda de bebida alcoólica no Brasil, o imposto arrecadado tem que custear o 7%. Aí pega o cigarro, você tem dado do cigarro? Não. Vamos inventar aqui, que é 5%. Eles existem. Vamos inventar. As doenças, principalmente o câncer de pulmão. Então, o cigarro, o imposto do cigarro tem que custear o quanto se gasta. Porque senão, por exemplo, eu não fumo, eu não bebo. Meu imposto é usado para tratar paciente que fuma, paciente que bebe, paciente que dirige embriagado, que dirige a 200 por hora e eu não passo dos 120, entendeu? Então, eu acho até um pouco injusto. Eu sou muito da justiça, sabe? Por exemplo, quando existem assentos, agora não sei se eu vou falar isso, assentos no avião muito maiores para pessoas obesas, entendeu? Por um lado faz sentido e por outro, assim, né? Então, sei lá, talvez eu vou querer comer mais, vou querer parar de treinar para sentar num assento mais confortável. Uma vez eu fui para o Peru com a minha esposa, né? E na volta, eu sentei, a esposa do cara sentou longe dele e ele sentou do meu lado, ele era obeso. Eu fui a viagem inteira, engolido. Pois é. Cheguei em casa com uma hernia nas costas. Dor nas costas e tal. Aí as pessoas falam, ah, mas ele não é obeso, por que que é? Gente, ok, é uma doença. Mas eu digo assim, incentivar e dar benefícios, eu não sei, cara, para mim, não sabe? Na minha cabeça meio que lógica. Eu acho que aonde entra isso daí é o que a Acti está fazendo, de tentar trazer justiça para os impostos desses produtos. Porque, querendo ou não, no nosso país, os produtos mais baratos, eles são extremamente nocivos para a saúde. É claro, bolacha recheada por R$0,99. Até para retificar. O Whey Descent, o maravilhoso aqui. Cheio de imposto, deve ficar caro. Até para retificar para não ser atacado. Não é que o obeso não pode ter uma poltrona maior, mas ele deveria pagar por isso, então. Como você está falando, é o imposto, ele tem que pagar por isso. Porque foi uma escolha dele não ir para a academia, é uma escolha dele chegar em casa e chamar uma pizza, entendeu? Aí ele tem um benefício no avião. É que quem tem o real benefício é a indústria. É lógico. E quem mais paga é a indústria dos alimentos orgânicos, que deveria receber uma isenção, praticamente. Não devia ser cobrado. Dentro da minha ideia utópica de Ministro da Saúde, assim... O pessoal está gostando, eu estou gostando já. Açúcar mascavo, que já não é uma coisa saudável, eu nem como nem indico, mas assim... Açúcar mascavo, não vou dizer isenção de imposto, mas um IPI baixinho. Açúcar branco, lá em cima, entendeu? Arroz integral, não pode custar mais caro que o branco. E é mais caro. Agora eu não sei se você sabe, porque por mexer com esse assunto e estar em contato com essas instituições, sempre lendo as coisas que eles dizem, eu não sei se você viu... Mais embrulho? Mais embrulho, segura essa. Eu não sei se você acompanhou a indústria das fórmulas lácteas para crianças. Não, não saí de nada. Começou... Começou a baixar as vendas. O que eles fizeram? Fórmulas que prometem fazer o seu bebê dormir melhor, não ter gases e várias outras indicações que não são realmente verdadeiras. Para trazer isso como um... E trouxe um aumento, porque a indústria, se não me engano, foi até a Nestlé, que trouxe a ideia de que o aleitamento materno é fraco. Então é desde o nascimento que a gente... E o problema não é, mais uma vez, eu não estou discutindo modelo econômico, isso não é da natureza do capitalismo isso. Pelo contrário, isso é uma perversão do sistema político, porque a população já foi... Até o Lenard e outros inquéritos populacionais perguntaram para as pessoas sobre a opinião delas sobre certas restrições. Inclusive tem muito do meu público que diz assim, ó, Vitor, eu acompanho o seu conteúdo, mas eu bebo e quero continuar bebendo, mas eu gosto de saber. E eu concordo com você, o jeito que o álcool é lidado aqui no Brasil e algumas que foram para outros países, como a Islândia, percebem que é um pouco incoerente. E a sensação que eu fico é muito parecida com... Eu não sei se você já foi para o Paraguai. Ah, eu fui mais para 10 anos e fui só para a cidade de Leste. É, como eu moro lá perto, já fui muitas vezes. E uma coisa muito notória no Paraguai é que você vê pessoas andando de moto sem capacete em maior tranquilidade. É um pouco chocante para um brasileiro, não é? E outra, na contramão, de qualquer jeito, é um trânsito sem regras, né? É a mesma sensação que eu acredito que as pessoas teriam se elas tivessem um pouco mais de informação a respeito do álcool. Peraí, peraí. Não é uma loucura exigir capacetes? Poxa, as pessoas têm prejuízos terríveis. E quando uma pessoa morre, é uma perda para todo mundo, porque uma vida importa. A gente olhar assim, não, esse cara que morra porque ele é gordo, beleza, ele tomou certas decisões. Mas, cara, quando você vai ver que é caro comer saudável, é loucura isso. Porque a pessoa que come saudável, a pessoa que se exercita, ela custa menos para a saúde. A gente já sabe há muitos anos que a prevenção é mais barata do que tratar. É, sabe, mas parece que ninguém sabe, né? É, daí vai lá e investe milhões em UTI para um monte de gente que foi abandonada antes, né? No fim das contas, são abandonados. Vou dar um exemplo para você de coisas que não entram na minha cabeça. Pode ser que alguém consiga me explicar, mas até hoje eu não entendi. assim, na época da pandemia, né? Um vírus que, de certa forma, não é tão letal como pareceu ser, porque 75% das mortes por Covid no mundo foram em pessoas com 4 comorbidades. Ou seja, você tem que estar meio doente para morrer de Covid, né? Aí, qual foi a conduta dos governos todos? Fique em casa. Tá, ok. Mas fique em casa como? Com uma caixa de vinho, latas de cerveja, chocolate. Eu ia no mercado fazer compra da minha água mineral, das coisas para mim. Eu olhava para os carrinhos e eu falava, não, espera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Nós estamos sob uma ameaça de um vírus que precisa do meu sistema imunológico perfeito. Trabalhando, né? Duas coisas que eu não posso ter, então. Medo. Não posso ter sentimento ruim, né? Que era só o que a televisão trazia. Você ligava a televisão, o que você ouvia lá da repórter. Olha, se você que está me assistindo aqui está vivo ainda, saiba que amanhã você irá morrer. Né? Era quase assim. Então, assim, cuidar da mente e cuidar do físico, né? Eu olhava o carrinho do supermercado, eu nunca vi tanta porcaria em carrinho como na época da pandemia, né? Fico pensando, cara, será que não era a hora das autoridades proibir a venda de certas coisas, então, nesse momento, né? Porque, como você falou, a prevenção é a melhor. É que o povo precisa comer, né? E é mais barato. Querendo ou não, a Act me mostrou isso, né? Eu vi os dados deles e, cara, o imposto que certos alimentos têm e a isenção que outros têm é chocante. É revoltante. É revoltante. E a população não tem ideia disso. Porque é um dado chato. É muito chato entender isso. Mas eu vou te corrigir numa coisa aí, sem nem saber disso que você está falando, desse estudo, eu vou te falar... Não é minha opinião, eu estou te trazendo base mesmo. Não é mais caro comer saudável. E vou explicar. É mais caro quando você faz substituições industrializadas. Entendeu? Então, por exemplo, assim... Ah, queijo de vaca faz mal. Tá, mas o queijo de castanha é quatro vezes mais... O leite de vaca faz mal. Mas o leite de castanha é muito... Ah, o chocolate de um real faz mal. Mas um chocolate funcional de cacau 100% orgânico é muito mais caro. Concordo. Aí está tudo certo. Porque você está tentando fazer uma troca dentre produtos industrializados. Mas várias pesquisas feitas mostrando a substituição do industrializado pela comida natural. Por exemplo, assim... Tira o refrigerante do carrinho, o suco de caixinha e bota água. Porque ninguém precisa de refrigerante e suco de caixinha. Ou um filtro, talvez. Ou um filtro d'água. Mas as pesquisas eram comprando água. Só o fato de tirar todas as bebidas industrializadas e trocar por água. Tira o pão francês, o peixe de peru, o queijo, a manteiga. O que você pode... Isso aí seria um sanduíche e lanche da tarde. Aí você pega uma batatinha doce, bota para assar no forninho com uma canelinha por cima, um alecrimzinho no meio. Que é o que eu como de lanche da tarde. Então, assim, essas substituições. Tira a geleia, o leite condensado, tira tudo que se passa em pão. 40% mais barato. É interessante. Trocando por comida natural. Só que o que acontece? Existe um conceito na cabeça das pessoas de elas acharem estranho você, por exemplo, lanchar algo que seja comida. Porque é estranho você comer uma batatinha doce no lanche. O certo seria um wafer, um sanduíche, um bolo. Entende? Faz sentido o que você está falando. E aí me lembrou de uma coisa que quando eu estava na escola ainda, e isso parece que mudou, né? Não tenho certeza. Bar de colégio? É. Porque o que tinha na escola para comer era coxinha, cachorro-guente. Minha mãe foi dona por 25 anos da cantina do colégio que eu estudei. Ela não vendia nada de comida. Não existia comida. Nada que ela vendia. O que ela vendia? Cara, ela vendia cachorro-quente, torrada, hambúrguer, pastel, mil folhas, sonho, nega maluca, chocolate, alfajor. Não existia absolutamente nenhum alimento à venda na cantina dela. Num colégio de 3 mil alunos. Nada, nada, nada. Aliás, tá, água. Água é um alimento. Sim. Água era a única coisa saudável que ela tinha para vender, talvez num mix de, não quero exagerar, mas 400 produtos. Porque tinha chiclé, bala, pirulito, confete, tudo. Pensa, uma criança pega o dinheiro do pai, da mãe, e todos os dias ela vai lá comprar algo que não é nutritivo para a sua célula. Inclusive é inflamatório. Forte isso, né? E ao mesmo tempo dá otimismo, né? Porque isso é uma coisa que parece que foi conquistada, né? Hoje em dia, eu não sei se ainda vale, eu estou um pouco por fora disso, mas foi uma lei que eu sei que foi instituída, não sei se conseguiram manter. Eu não faço ideia. Eu sei o que você está falando, ouvi os rumores de tentar mudar, ter comida e tal, mas eu não sei como a coisa anda. O que parece justo, né? Razoável, porque essas ideias que você deu, elas são simples, mas é muito valioso saber disso. Não é uma coisa que está na minha cabeça, por exemplo, claro e fácil. Sobre o que, Vitor? Fazer um lanche com batata doce ser mais barato do que... Ah, sim, mas é óbvio, porque não é cultural. Não é cultural, entendeu? Por exemplo, de tarde, uma coisa... Nunca dei essa dica, né? Porque não tem a proteína da essential, mas você pega, por exemplo, uma proteína de chocolate, você cozinha a batatinha doce, deixa bem cozidinha. Claro, ela até perde um pouquinho dos nutrientes, mas para essa receita precisa... E bate batata doce, whey e água. Já bateu batata doce com whey? Cara, eu vou fazer isso. Eu tenho whey e chocolate da essential na minha casa. E come de colher. É um lanche. Puta ideia. Claro, daí a gente está falando de uma coisa mais... O mais caro, entre aspas, porque o mais caro também ele precisa ser avaliado. Tipo assim, a pessoa fala, então eu como um iogurte que é proteína. Tá, mas se você vai olhar quantos gramas de proteína tem num iogurte, que além da proteína vai ter lactose, caseína, vai ter todo o resto de ruim. E aí você olha quantos gramas de proteína tem numa dose de whey protein, por exemplo. E aí você vai fazer um cálculo, o iogurte é infinitamente mais caro. Então você poderia... Se você quer... Ah, o máximo que eu posso gastar é o dinheiro do iogurte. Tá bom. Então lá tem, sei lá, 8 gramas. Então você faz um equivalente da whey protein. Só para 8 gramas vai ficar mais barato que o iogurte. Bate com batata doce, ponta. Tudo certo. Entendeu? Porque senão você pensa, ah, mas é mais caro. Sim, mais caro que você está falando de 22 gramas de proteína. E o que você está falando é muito interessante porque, assim, eu estou começando a montar uma clínica online, né? Mas aos poucos eu estou conhecendo profissionais e eu estou trocando uma ideia com um nutricionista, né? Porque eu reparei que muitos pacientes meus têm um padrão de beber no final do dia de trabalho porque eles não comem nada depois do almoço. Sim. E aí muitos deles se beneficiaram muito de acrescentar um pouco de proteína, um pouquinho de carboidrato saudável no meio da tarde. Que é uma medida simples, né? Muito. Um punhado de castanha é um shake de whey. Puxa. Gordura e proteína de boa qualidade. E assim, porque o jejum para alguém que está parando de beber não é tão interessante. Porque a grelina está ligada à fissura do álcool. Pulsão pelo álcool, né? Só que eu falei metade de uma informação, eu só vou falar ela agora, então, que é o índice de dependência de uma substância, né? Que eu comecei a falar e não falei. E eu te cortei, desculpa. Eu me distraí também porque foi interessante. Porque esse dado ainda me choca, mas ele é... E eu procurei muitas fontes. Dado do quê? Qual é o índice de dependência a partir da experimentação de uma droga? E aí você me perguntou, eu falei que o açúcar. Daí distorcemos, tá? E que tem estudos que talvez eu possa até te mandar, porque eu também tenho estudado sobre o conceito de vício em açúcar. E eu acho que é bem interessante. Quero, mande-me. Tem algumas ressalvas que eu consigo traduzir, talvez que ajuda. Porque é difícil de entender. Não é muito da especialidade, né? Que talvez não dê nem a pena. Estou curioso. Qual a droga que mais gera vício? É isso que você tinha me perguntado? Isso. Quanto vício gera o álcool, né? Na verdade, é a informação. Para quem experimenta a cocaína, o índice de dependência, que parece 100%, né? É de 17%. Pessoas que vão cheirar cocaína uma vez? Cheirar cocaína. Cheirou, experimentou cocaína. O risco de ter dependência da população geral é 17%. Eu achava que era muito maior. Parece, né? A Santa Marihuana, né? Maconha. A maconha, que está tendo uma febre, né? Eu tenho recebido muitos pacientes. E o caravidual, vamos tentar, não sei o que, vamos tentar uma maconha medicinal, né? Que está surgindo agora com o mercado da maconha. O índice de dependência é 10%. Pouco também. Mas relevante, né? Sim, porque é barato, fácil acesso. O álcool é 16%. É igual da cocaína. 1% a menos, para ser honesto. Para ser mais justo. Está na margem de risco, margem de erro ainda, né? 17% para 16%. Você fala, poxa, mas gera bastante dependência, né? Muito. Então, e quando a gente considera que é a droga que causa dependência, a gente começa a enxergar ela como ela é, né? Porque o açúcar também é uma coisa que causa dependência, né? Se as pessoas não fossem expostas desde pequeno, né? Por exemplo, a primeira palavra da minha irmã, que é mais velha do que eu, foi Coca-Cola. Coca-Cola. Antes de pai e mãe. Coca-Cola. Forte, hein? E eu lembro, eu tenho vídeos, eu com um ano de idade, tomando refrigerante, recebendo meus familiares chocolate, refrigerante. Então, cara, a gente é bombardeado de açúcar, que eu acho que é uma outra briga muito importante. Mas eu não queria deixar de falar sobre os bariátricos, talvez você também tenha... Não, eu estou aguardando aqui, encontrando o momento certo para voltar lá. Porque, cara, é incrível o quanto as pessoas desprezam o risco de se tornarem dependentes químicos de álcool pós uma cirurgia bariátrica. As pessoas não têm medo. Quem despreza esse risco? O bariátrico? Será que não é a equipe da cirurgia, cara? Ah, bom, aí você trouxe um ponto que é, realmente, eu não sei... Eu nunca me inscrevi para fazer uma cirurgia bariátrica, então eu não sei o que eles contam. Mas eles devem contar lá que é a melhor coisa do mundo. Porque todo mundo quer fazer, inclusive tem gente que já fez duas vezes, né? Eu tenho paciente que fez duas vezes, inclusive está obeso. É, porque eu me lembro lá no hospital de clínicas, que tem uma tradição de fazer as coisas com protocolos, os pacientes passavam muito tempo em grupos de mudança de estilo de vida. Antes, obrigatório, você tinha que fazer quase igual aos meus pacientes. Elas tinham que ter o carimbo lá de que você participou. E eu não me lembro agora essa informação do álcool, mas eu recebo muitos produtores de conteúdo para bariátricos, né? Porque é uma informação que nunca tinha ouvido falar, que o álcool aumenta muito... A bariátrica aumenta muito o risco de alcoolismo. Uma pessoa que fez bariátrica não pode beber álcool. Porque ela pode até conseguir por um tempo, mas vai chegar um momento que ela vai estar vulnerável. E o jeito que uma droga vicia depende da velocidade com que ela causa um aumento de dopamina no núcleo acúmbens. E o álcool, ele é absorvido 20% no estômago, 80% no intestino. E o que a maioria das bariátricas faz? Reduz o estômago. E quando a gente reduz o estômago, no teu vídeo muito bom que você fez lá sobre álcool, você mesmo falou. Eu falei? Falou. Não lembro do vídeo, é muito antigo. Porque é muito familiar pra mim, né? E aí a enzima álcool desidrogenase, ela é principalmente, ela é presente no estômago. E ela é responsável por quebrar um pouco do álcool. Então você tem um trânsito mais rápido pro intestino delgado. E você tem menos da enzima que degradaria inicialmente o álcool. Então o pico de absorção do álcool, ele é muito mais veloz e mais rápido. No bariátrico. No bariátrico. E aí o que acontece? A pessoa bebe álcool, já perde mais vitaminas. Porque eu não sei como é que são os seus pacientes bariátricos. Mas tem épocas, e essa é uma época, que às vezes 3 quartos dos meus pacientes são bariátricos. E muitos deles não estão tomando as vitaminas. A maioria não toma. Toma por 6 meses, 1 ano. E aí a pessoa tá bebendo álcool, cara, é assim uma epidemia de desnutridos. Pessoas assim que, é, estavam um pouco deslumbradas. E eu acho que falta, a gente precisa repetir isso muitas vezes, cara. Porque são pessoas que, esse tipo de alcoolismo pós-bariátrico, ele tem uma característica interessante. Que geralmente são pessoas mais conscientes. Porque ele vem mais rápido. Ele fica muito mais parecido com uma dependência mais grave. Ela tem um alcoolismo em média, leva uma década pra acontecer, às vezes duas. Mas num pós-bariátrico, o pico ali no segundo ano de cirurgia tem um pico bem grande. Eu fiz um compilado de artigos. Inclusive, talvez você gostaria também de... Com todos os artigos, mais de 100 artigos num documento que eu organizei. Só de bariátrico e o risco de alcoolismo. E são, e tem vários, de acordo com o tipo de cirurgia também. E esse risco vai aumentando até 10 anos depois, cara. O risco de alcoolismo chega em alguns estudos a 50%. E você sabe uma coisa que eu percebo? Eu tenho muito paciente bariátrico, infelizmente. O mundo terá muito bariátrico, né? Porque depois que ele tentou victosa, saxena, dozenpique, monjavo, e ele descobriu que nada disso funciona. Porque ele sempre tentou terceirizar o emagrecimento a um remédio, né? Eu pergunto, você nunca usou remédio pra engordar. Por que você quer usar um remédio pra emagrecer, né? Se você engordou sozinho, você emagrece. Você sujou, você limpa. Você quebrou, cola. É você que resolve o teu problema. Não é terceirizar pra um remédio. Então, cada vez mais as pessoas estão desistindo e estão indo pra bariátrica. E aí, como eu tenho muito paciente bariátrico, eu tento trazer essa informação pra ele do perigo do álcool pós-cirurgia. Eles não acreditam. Por quê? Antes da bariátrica, eles tinham uma capacidade de gerenciar o álcool na vida e eles acham que vai continuar igual. Eles falam, não, eu sempre bebi duas, três vezes por semana, tá tudo certo. Eles não entendem essa diferença que você trouxe, né? Na velocidade, na sensação de bem-estar. E outra que você não falou aqui, mas acho importante. O que acontece? Por que a pessoa comia feito maluca antes? Porque ela queria essa sensação de centro de recompensa, córtex gustativo, dopamina. Agora, com o estômago pequeno, ela quer continuar tendo essa recompensa, mas não cabe. Ela quer regular as emoções de alguma forma. De alguma forma, só que não cabe mais um quindim inteiro no estômago dela. É um pouquinho, e aquele pouquinho no quindim não dá essa sensação. Mas o líquido vai, o líquido passa. Então ela vai no álcool, porque o sólido já não entra mais. E esse mecanismo se soma, porque também foi avaliado compulsão alimentar prévia e alcoolismo. Ele também tem risco, mas tem um risco paralelo. Então é um risco que se multiplica. O que é muito difícil, porque a pessoa que faz a bariátrica tem muitas restrições, depois que ela precisa estar cuidando. Senão, se ela não tiver as vitaminas, daqui a pouco está deprimida. E eu acho que... Sarcopênica, osteopenia. Sabe o que eu pensei, você falando isso? Que é culpa da minha classe isso também, e dos psicólogos. Porque a gente... Boa parte dessas pessoas que regulam as emoções dessa forma, não conseguiram ter a clareza da importância de buscar um tipo de ajuda em saúde mental. Fica parecendo que é coisa de louco, né? Que vai chegar de um psiquiatra, vai me dopar de remédio. E aí, muitas dessas pessoas têm um transtorno de humor, uma depressão, e que é uma doença que existe, que também faz diferença. Se você estiver deprimido, tudo é mais difícil. Então, eu acho legal a pessoa poder se responsabilizar pela saúde, mas também ter a clareza de que, se ela não está conseguindo, é porque tem alguma coisa que pode precisar de um ajuste, e que, se o carro dela tiver com problema, ela vai no mecânico, né? Então, se ela precisa de um profissional, daqui a pouco, fazer uma terapia, fazer uma avaliação. As pessoas acham muito louco que eu e minha esposa, antes de ter o nosso primeiro filho, a gente foi fazer uma terapia de casal preventiva, porque a gente já recebeu um novo membro, a gente queria estar mais alinhado. Tudo muda na vida. Foi maravilhoso fazer isso. E, tipo assim, nossa, mas está mal, está separando. Poxa, mas... Por que tem que ser associado a isso? Claro que quando está mal, está separando, precisa também, mas como é boa a vida podendo estar bem. E manter-se bem. Como vale a saúde mental? Isso que você falou é mais ou menos como um comentário que ainda me fere quando eu vou passar um paciente novo na minha sala, primeira consulta, eu chego... E aí, dona Maria? E aí, como é que a senhora está? Daí eu ouço assim... É, se eu estivesse bem, eu não estava aqui. Puts! É quando você está bem que você tem que me procurar, porque eu sou o médico que trabalha justamente te ensinando a se manter bem e não esperando que você adoeça. Eu falo, pô, aí eu pergunto, você já viu algum vídeo meu? Ah, assisto todos. Falei, então você não entendeu nada. Porque lá eu tento fazer você entender justamente o conceito oposto de que médico é o tratador de doença, não é. Médico é promotor da saúde. É que você não é o médico comum. Eu sou estranho? Não, você não é comum, cara. E eu acho que a gente precisa continuar fazendo um bom trabalho e fazendo um trabalho sério, porque os médicos ainda têm muito medo, eles ainda não entenderam a importância que existe em poder propagar essas informações. Eu lembro que na minha faculdade de medicina, a gente teve um viés bastante de saúde pública, e a gente dava palestras sobre pressão alta. Tipo, cara, a gente tem internet hoje, a gente precisa falar sobre essas coisas. E eu acho justo a gente precisar ainda falar para as pessoas que médico não é só para tratar doença, que psiquiatra não é aquele que vai te dopar. E claro que tem uns que vão ser assim. E não é coisa para louco. Não é coisa para louco. Psiquiatra é médico de louco. Psicólogo, médico louco. É de louco também, da mesma forma que um cirurgião vascular trata a moça jovem com uma pequena variz ou um pé diabético. É para tudo. Porque o conceito de médico ser alguém para tratar doença, só para isso, é igual falar que dentista é o cara que arranca a dente. É. E já foi, né? É, no passado foi. Que bom que não é assim. Agora, quer ver? Boa notícia que a gente está trazendo. É, a cirurgia bariátrica, claro, eu vou fazer uma analogia meio tosca e rasa, mas é que tem certas coisas que realmente eu não entendo na medicina. Eu tento entender, mas eu não entendo. E eu vou aproveitar você aqui, vou te usar aqui, para te perguntar, para ver se só eu enxergo assim. Mas vamos lá. Se eu te falar aqui, Vitor, eu tenho alguns pacientes que usam cocaína. E quando eles me procuram, eu descobri um jeito, que eu estou tentando, acho que vai dar certo. Eu pego um fio de sutura e eu costuro o nariz dele. Eu fecho os dois orifícios nasais, como um tratamento para ele não cheirar mais. O que você acharia se eu te contasse sobre essa minha nova técnica? Seja sincero. Eu diria que a adesão seria terrível. E eu estou mostrando inteligência na minha técnica? Eu acho que está mostrando um desespero, uma coisa assim. Tá, mas e se eu tenho um paciente que tem uma dependência por algo que ele usa a boca para comer? Mesma coisa, é uma fissura compulsiva e ele usa a boca. Daí eu falo assim, eu vou fazer uma cirurgia para diminuir o estômago dele. Não é meio parecido com fechar a narina com fio de sutura? Você não acha que tem alguma coisa que lembra? É, lembra, cara. Porque o problema todo é no cérebro. Tanto para o uso do álcool, do cigarro, da comida, da cocaína. Mas eu vejo, e aí só talvez é uma impressão minha, que o obeso compulsivo por comida, ele é meio que... Existe um romantismo, né? Por exemplo assim, se você é dependente de álcool, você é alcoólatra. Se você é dependente de cigarro, você é fumante, tabagista. Se você é dependente de comida, você é ansioso. Daí parece que você não é... Não, e você é ansioso. Ah, então vai procurar um tratamento para ansiedade? Não. Não vou. Eu vou procurar bariátrico, né? É complicado, né? Eu acho que isso ainda é de um modelo antigo de medicina que eu torço para que modernize. Eu acho que a gente participa de um processo. Eu vejo os pacientes diferentes já do que eu vi há 10 anos atrás. Ah, pela informação, né? Justamente. Nossa, isso é maravilhoso. Porque a medicina, querendo ou não, ela acaba virando uma espécie de mercado, que acaba envolvendo custos e que começa a se tornar perigoso, né? E é complicado, é uma briga pesada essa, viu? Quando o Ozenpik consegue impactar o PIB da Dinamarca, que é o país onde o laboratório que produz o Ozenpik fica, o Ozenpik impactou o PIB de um país, né? E eu gosto muito de trazer uma informação que para mim foi mais chocante ainda, né? Que os homens não vão entender isso. Eu não entendia sobre isso, a minha mulher me explicou. Sabe o que é LMVH? O LV é LMVH, não sabe? O grupo LMVH? Não? A gente está por fora, né? Sua esposa vai te explicar. É o grupo que detém, se eu não me engano, 17 grifes de marcas. Louis Vuitton, Cartier, Moët Chandon, Viu Viclicô, o Alcool está aqui também. Ou seja, é um grupo europeu, os grupos mais ricos do mundo, que detém... Eu posso estar errado, desculpa, mulheres, vão me corrigir aqui. Acho que são 17 marcas. Se eu não me engano, entra a Dona Karen em New York. Marcas de... Você está sabendo bastante, né? Não, as 17 eu não vou lembrar. São marcas de alto padrão de luxo. E aí em 2023, o grupo LMVH faturou menos do que o laboratório que vende o Zempic. Olha o impacto disso. O que isso significa? Um desespero por tentar emagrecer com a talho, com a bengala, sem força. É tão fácil para você falar assim, você não é gordo. Não, desculpa, mas eu sou compulsivo por açúcar, assumido, sou enlouquecido por açúcar. E há 14 anos eu não consumo nada de açúcar, porque eu sei que eu não tenho maturidade para comer domingo açúcar. Eu, na segunda-feira, sou capaz de matar um para comer um açúcar, entendeu? Então eu sei o que é lutar contra uma vontade. Sei muito bem, né? Aliás, minha maior compulsão nem é pelo açúcar. Existe uma droga que as pessoas não sabem que vicia, que é o queijo. Queijo contém casomorfina em altíssima concentração. Interessante. Queijo é. Não sabia? Não. Faça um teste, cara. Pega pessoas que você conhece, que comem muito queijo e fala assim, eu vou tirar de você a lentilha. Tudo certo? Nunca mais você vai comer beterraba. Claro que eu não falaria isso para um paciente, mas está tudo certo. Vou tirar de você o queijo. Ah, não. Eu amo queijo. Nunca reparei. Nunca? A minha esposa odeia queijo e eu nunca dei muita importância. Ela é estranha. Ela é estranha. Não se preocupe com essa que é a tua esposa. Porque 99,9% dos meus pacientes não conseguem largar o queijo. Aí você... Você está com internet aqui ou não? Não. Então depois você pesquisa. Casomorfina. E dá um Google. Vai aparecer lá. E o próprio Google vai dizer. Queijo pode ser viciante por alta concentração. A gente podia fazer um vídeo no YouTube de vista em açúcar, né? Em açúcar? É. Sou parceiro. Quer ver uma coisa? Eu fiz um vídeo agora semana passada falando sobre... Claro. Eu falei sobre o alimento mais viciante do mundo. Obviamente o açúcar não é um alimento, né? Então eu não falei de açúcar, nem falei de doce. Não, açúcar não é alimento. Você parece eu falando do álcool. É maravilhoso. É maravilhoso não estar sozinho. Então assim. Aí o que eu trouxe? Eu trouxe uma coisa reflexiva. Que é o seguinte. O... Morfina é morfina, né? Então assim, moléculas onde terminar em morfina é porque usa receptor opioide. Psiquiatras sabem disso. Os nossos que estão assistindo aqui vão entender. Aí você pega o trigo modificado por Norman Borland, que foi o cara que ganhou o prêmio Nobel por destruir o trigo. O que acontece com o trigo? Você produz gliadomorfina na degradação da gliadina, que é a proteína do glúten, né? Então se você tem gliadomorfina no glúten moderno e casomorfina, que vem da caseína, que é a casomorfina 7. Cara, pizza. Pizza é o alimento mais viciante. Você já deu um livro chamado Sapiens? Claro. Que é o continuo assim. Incrível, né? O quanto ele demonstra que o trigo não foi toda essa evolução. Não, e o próprio livro Barriga de Trigo, você já leu? Não. Barriga de Trigo traz... William Davis escreveu Barriga de Trigo, ele mostra... É quase que uma teoria de conspiração. E eu acho que é, né? Mas as pessoas até acham que o que o William Davis escreve ali é muito radical, é muito forte. O trigo, você não tira o pão de uma pessoa. Pega uma pessoa que come pão toda manhã. É o alimento, ela é pão, tá? Ela come isso há 45 anos. Aí você troca, sei lá, vou te trocar por um omelete de manhã. Tapioca. Não, tapioca não, porque na minha dieta não tem tapioca. Tapioca é alto índice glicêmico. É que eu vejo algumas pessoas trocando por tapioca. É porque virou fit, porque não tem glúten, mas é uma bomba de alto índice glicêmico. Então vamos trocar por um omelete de manhã. 15 dias depois a pessoa manda um e-mail para o nutricionista da minha clínica. Ah, eu enjoei. Pô, tu tá comendo pão há 45 anos de manhã e tu não enjoou. Não é que ela enjoou do ovo, ela quer voltar para o pão. Ela não aguenta mais acordar e não comer pão por conta da gliadomorfina, entendeu? Você tira qualquer alimento de qualquer paciente, menos o trigo e o lácteo. O queijo principalmente, por quê? Para fazer um quilo de queijo são 10 litros de leite. Então você concentra a casomorfina 10 vezes mais no queijo. E aí você come e você não tem a capacidade de distinguir o que é o prazer papilar, que é o prazer certo da comida, que é o que todo mundo deveria sentir. O prazer da especiaria, de um cravo, uma canela, um alhozinho, fritinho, azeite de oliva. Aquilo que dá um prazer da papila gustativa versus o botão gustativo sendo aumentado por canais de cálcio, dando um pico de dopamina, porque é casomorfina, entendeu? E a pessoa não entende essa diferença do que é o prazer da papila e o prazer do córtex gustativo. E ela fala, mas eu amo o queijo, eu não quero parar. Cara, você trabalha com dependentes químicos. Mas é óbvio. 98% da população é dependente químico em alguma coisa, né? Por cafeína, por gliadina, gliadorfina, casomorfina. Então tirar a comida inflamatória é um tratamento de dependência química. Difícil mesmo. Bom, mas assim, aí a gente entrou numa seara aqui agora que... Eu também vou tomar paulada, os haters do queijo, o que está tudo certo. Cara, precisamos fazer um vídeo disso, cara. Fiquei muito interessado. Não, mas eu queria saber o seguinte, quando? Eu já estou querendo te trazer aqui de novo, mas com agenda mais cinco. Produção, mais cinco vezes o Vitor aqui. Seis meses, eu preciso de seis meses. Seis meses? Minha filha vai nascer em setembro. Ah, tá. Primeiro seis meses, não tem como. Então eu nem gostaria de te trazer antes de ser... Não, eu quero que você fique com a tua filha. Mas eu consigo preparar tudo e... Poxa, você vai vir munido de... Eu vou ficar louco para mostrar esses artigos, cara. Porque eu estou estudando muito essa coisa do vício de outras coisas e o que classifica um vício. E tem classificações muito assim... É... Precisava ser um vício. Mas não é. Tipo queijo. Tipo queijo. Pois é. Essa eu estou louco para chegar em casa. Vou chegar em casa agora. Vai estudar. Fiquei muito interessado. Então nós vamos combinar que o Vitor volta aqui, pelo amor de Deus. Senão eu vou parar de fazer... Mas eu quero trazer, inclusive, os modelos mentais que classificam o vício e poder... Puta, isso vai ser muito massa, cara. Bora. Está intimado a voltar. Porque essa parte eu não sabia, não fazia nem ideia. Mas a outra parte do vício é o que eu faço todo dia. Então nós vamos juntar o nosso conhecimento aqui. Porque eu adoro estudar isso, né? Vai ser muito legal. Adoro estudar comportamento humano, caminhos neurais, né? Adoro a neurociência por trás de tudo isso. E eu acho que eu tenho alguns atalhos que talvez você não... Difícil você saber alguns detalhes ali que eu vou te mandar. Quero tudo. Quanto mais você me der munição para eu trabalhar com o meu paciente, mais salvaremos vidas. Ficaremos insuportáveis. Vamos juntos. Olha aí, ó. E vamos lá. Eu vou dar um jeito de levar tua família para Porto Alegre. Então para você se juntar comigo na minha clínica. Bom, mas aí o seguinte, quando eu falei produção, eu olhei aqui o que eu vi, o relógio, né? Estão aqui abanando para a gente. Duas horas de vídeo. Caramba, passou rápido, cara. Muito rápido. Papo bom passa rápido, né? Duas horas nessa mesa aqui falando sobre um assunto que me interessa e que com certeza interessa muitas pessoas que estão em casa. Eu aprendi muito, adorei esse papo. Achei que... Putz, espero que o povo... Você só aprendeu do queijo. Não sei se você está humilde. Você deu aula aqui. É que você talvez não tenha proporção de que certas coisas que são muito naturais para você são informações que a gente precisa ouvir mais vezes. Não, o básico tem que ser dito. Tem que ser repetido. Repetido, dito, é verdade. Eu gosto muito de repetir coisas óbvias. O óbvio tem que ser dito. Vamos fazer o seguinte, para nós não encerrar aqui o conteúdo e deu, acabou, vamos instigar pessoas a continuarem aprendendo depois desse vídeo. E para isso eu sempre peço que o convidado aqui traga para nós um livro e um filme para indicar para o nosso público de casa, para que eles possam continuar essa maratona por conhecimento. Você consegue trazer um livro legal aqui? Consigo. Que pergunta é idiota mesmo. Você consegue trazer 20 livros. Um, um, um. Escolhe um. Eu acho que o livro que todo mundo deveria ler é um livro que parece banal, né? Que se chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Vai estar livre. Porque ele traz conceitos assim, embasados em evidência, práticos, porque esse sistema automático do nosso cérebro teria que ser aprendido na escola. Eu uso os conceitos desse livro todos os dias, não só com meus pacientes, mas assim, o esquema que eu peguei para fazer academia e vários truques, porque às vezes a pessoa não consegue melhorar alguma coisa da rotina dela, porque ela não pegou um pequeno truque e esse livro é cheio de truques. Macetes, vários macetes. Que tem lógica, não é uma coisa da imaginação do autor, né? Ele traz muito embasamento e uma informação muito palatável, né? No bom sentido. E útil para a vida. Então, Hábitos Atômicos, do James Clear, tem... Me ajudou muito esse livro também. Muito na minha vida. É top. Nossa, meus pacientes, eles são muito... Porque faz muita diferença. A pessoa ter o álcool, ela entender esse esquema é muito importante. É, esse livro está na Amazon. A gente vai botar o link abaixo aqui. Pronto, está o link. Quem quiser olhar a capa, abaixo do vídeo aqui tem o link. E o filme? Quando Nasce Uma Estrela, eu acho que é o nome do filme, é um da Lady Gaga com o Bradley Cooper. Bradley Cooper. Paga, esse filme não. Eu chorei nesse filme. Ele é triste, cara. E ele mostra um caso grave de alcoolismo, mas ele... Que baita filme, velho. Mas é um bom filme. Que baita filme que você trouxe... Putz, esse filme ele mostra... Então vou dar um pior. Cara com talento... Eu vou trazer dois filmes, então. Não, espera aí. Antes de ir para o segundo. Porque você foi de uma assertividade nesse filme. Eu assisti esse filme há cinco vezes, tá? E eu... Na primeira eu chorei, nas outras eu marejei os olhos. Você emociona até hoje. E... Então não assista se você estiver mal. Preserva o momento para... É, 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 é. Mas assim, quero perguntar. No final do filme... Putz, o que eu vou dizer aqui no... Não sei se vão entender, mas... Você não ficou com raiva do cara? Por que você não parou de beber? Uma coisa... Não raiva, mas assim... Aquela vontade de chacoalhar. Você tem uma mulher apaixonada por você. É um sentimento muito ruim no final do filme. Não sei se vai entender. Eu fiquei muito triste vendo que ela não fazia a menor ideia de como lidar com ele. É, pelo teu olhar da psiquiatria. E eu conheço muitos truques que... Não culpando ela de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas o quanto é... Puxa. É... O conhecimento poderia ter feito toda a diferença. Porque ela tenta coisas que são humanas e intuitivas. Só que a doença do alcoolismo, ela... Ela tem truques na forma de abordar a pessoa que são poderosos e simples. Então, essa é a tristeza que me deu. Porque é uma tragédia. E você vê ali uma pessoa que não é uma pessoa ruim. Por isso, o cara é maravilhoso. É autodestrutivo. E ela olhava. E eu me emociono com esse filme porque é a história da minha principal audiência, né? Que são familiares. Então, é... Fiquei com vontade de entrar no filme. E ensinar ela. E falar, olha, vamos conversar, sabe? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque faz muita diferença, né? Você ter conhecimento. Mas esse filme traz uma visão um pouco mais equilibrada. Mas eu tenho um outro que vou indicar. Posso indicar dois? Dez? Esse é um pouco mais assim. Não sei se você assistiu. É Um Limite Entre Nós. Pelo nome eu não lembro. Denzel Washington. Eu não sei se foi só indicado ao Oscar ou chegou a ganhar o Oscar. Ele é novo? Não é tão novo. Uma atuação... Acho que o Denzel Washington foi até o diretor. Mas esse filme... Tem alcoolismo também? Tem. Tem o alcoolismo de uma forma... Ah... Profunda. Eu acho que são filmes aqui culturais, né? A maior parte dos alcoolistas não são graves, assim. Por mais que o alcoolismo está ligado, pode ser grave. Ele precisa de atenção. Mas não é para não deixar uma coisa caricata, né? Mas Um Limite Entre Nós, ele consegue trazer um personagem extremamente hostil. E que você olha e você sente raiva dele, pelo comportamento dele, injusto em relação ao filho dele. E quando você vai conhecendo a história dele... Aí, ó. Está na tela. Quando você conhece a história dele, tipo assim, por trás... Eu assisti esse filme. Ele te mostra um lado que você percebe, tipo assim, como o álcool é usado há gerações para lidar com traumas transgeracionais. E o quanto a gente precisa olhar para essa cadeia de coisas. Para que a gente não entre em uma visão demoníaca. Porque nem todo sofrimento é originado pelo mal, necessariamente. Mas ele pode causar feridas. Porque quando a gente não cuida das nossas feridas, a gente sangra em quem não nos feriu. Adoro essa frase. Boa, né? E esse é um exemplo, assim, de que ao mesmo tempo você sente ódio desse cara. E ao mesmo tempo você olha e pensa, cara, como a vida às vezes pode ser trágica. E eu gosto de entrar em contato com essa parte da vida, porque eu acho que essa parte também é a parte que nos conecta com o amor. Quando a gente olha para comportamentos negativos, às vezes o que a gente consegue enxergar é o mal. É o inimigo. Só que ninguém quer sofrer. E se a gente puder não se contaminar e se amargar com a dor que existe na vida, a gente tem mais condições de poder viver mais de acordo com o que realmente importa. Nada que eu estou dizendo aqui fala sobre tolerar comportamentos destrutivos. Claro, está óbvio. É se conectar com a vida que existe. E eu acredito que existe valor na vida de cada pessoa. Então esse filme ajuda a conectar com isso. Mas ele é um filme denso, intenso. É cheio de camadas. Então acho que eu trouxe dois filmes bem emocionantes. Esse filme, eu acho que eu assisti ele. Estou tentando lembrar. Acho que eu assisti num voo, voltando de viagem, de férias. E foi um filme que eu assisti meio com sono. Sabe quando você não... Sim, um filme de avião você não espera. É, é, é. Eu não tenho... Eu lembro que o bem que você falou, cara. Eu comecei o filme meio... Que sujeito horrível. É, senti um algo ruim pelo Denzel Washington, que é um dos caras que eu mais gosto. E uma atuação maravilhosa. Ele foi muito bom. Mas eu não consigo lembrar do final do filme. Estou aqui tentando buscar e eu vou ver de novo. Mas o Nasce Uma Estrela, eu lembro das falas todas, de tantas vezes que eu assisti. E fantástico, cara. Você trouxe livros bons, filmes bons. Tudo bom. Tudo maravilhoso. Estou triste de terminar esse podcast aqui. Duas horas. Não dá para fazer quatro, não, Alan? Não? Não dá? Ah, que pena. Bom, e daí fica duas horas para o próximo. A gente faz uma série de podcasts. É mais uma coisa que eu acho que a gente... Que eu gostaria de deixar explícito, talvez, que pudesse ajudar as pessoas. Eu acho que dá para perceber que a gente trabalha com as nossas... Paixões. Isso, claro que também é um privilégio. E às vezes eu não sei se eu me apaixonei trabalhando ou se eu me apaixonei fazendo. Mas eu acho que quando a gente tem essa carga de paixão, a gente se conecta com as ideias de uma forma diferente. É o Ikigai. Tudo é mais fácil com o Ikigai. Total. Cara, eu quero te agradecer muito. Eu sei que hoje é o terceiro podcast que você está gravando. Você tem que agradecer a tua produção, porque você não me queria aqui. Mas deu certo. Eu não queria porque eu ia ser atacado. Mas você veio e deu um show aqui. Então eu vou ter que dar o braço a torcer. Brincadeiras à parte. Vão querer um aumento daqui a pouco. Eu quero... Se eu estava com medo de trazer você, agora eu estou com medo que você não volte para o próximo. Não, eu fiquei com muita vontade. Acho que tem vários assuntos. Claro que tem, cara. Acho que tem para mais dez podcasts de duas horas. Você esteve em Florianópolis hoje de manhã. Você pegou o voo. Chegou em São Paulo. Foi para o interior. Voltou para cá. Você se locomoveu todo para estar aqui hoje. Então eu gosto de falar isso, porque as pessoas de casa, elas têm que saber... Por exemplo, agora vamos até olhar aqui. Agora são 22h37. Eu comecei a atender às oito da manhã hoje. Ontem eu gravei aqui até às onze e meia. Eu fui para o hotel à meia-noite. Às oito da manhã eu estava atendendo. Eu atendi nove pacientes hoje. Vim direto para cá para estar aqui contigo. Você fez toda uma manobra também. E a gente está aqui para ajudar. Porque a gente gosta. Então a gente merece um comentário legal abaixo. E outra, amanhã às oito da manhã eu tenho paciente de novo. E amanhã à noite eu vou estar aqui gravando o terceiro podcast. Então a gente se esforça para levar a informação para o público de casa. Mas eu sou recompensado. Estou brincando aqui. Não estou pedindo comentários não. Não estou pedindo carinho. Porque eu nunca precisei pedir. Eu recebo isso. Então eu gosto de vir aqui porque são dois milhões e poucos mil seguidores lá. Faz tempo que eu não atualizo para olhar. E que são a minha família. São as pessoas que me acompanham. É uma comunidade. Então estar aqui hoje, ter você. Eu estou terminando esse podcast emocionado. Porque é um conteúdo que eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Isso aqui não é psicologia reversa ou chantagem emocional. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou receber comentários. Como eu recebo até hoje do vídeo de álcool que eu fiz. De pessoas que falam. Eu queria parar de beber. Mas foi aquele teu vídeo que fez eu nunca mais botar álcool na boca. Então eu tenho certeza que hoje esse nosso encontro aqui vai impactar na vida de pessoas. Na vida de pais, de filhos. Que vão entender que a vida é muito maior do que esperar o final de semana para beber. Existe algo muito maior do que isso na vida. Do que simplesmente esperar o final de semana para poder beber e dormir até tarde. Eu gosto de plantar uma semente. E eu gosto de olhar para todas as possibilidades de como as pessoas vão ouvir isso. Eu gosto de dizer o seguinte. Que ter uma opinião de que a vida pode ser melhor sem álcool. Eu entendo que às vezes pode soar uma visão otimista. Mas eu gostaria de encorajar as pessoas a questionar isso. Porque às vezes só esse questionamento. Será que vai ser melhor? Não parece. Porque às vezes eu entendo que não parece. Porque aquilo é o prazer dela. Mas deixa um pouco essa ideia na cabeça. Porque se você estiver errado, tem uma oportunidade que faz muita diferença. Experimenta, tenta. Se abra, né? Se abre. E eu vejo que às vezes uma pessoa para, outras ao redor que talvez até estão piores do que essa. Inspiração, motivação. Isso é importante. Faz diferença. Tem alguém do seu círculo que de repente mudou o jeito que bebe. Isso cria uma reação em cadeia. Cara, eu fico emocionado também com essa perspectiva. E eu acho que isso é uma forma de estar vivendo um valor. Que eu acho que alimenta a nossa alma e cria um ciclo positivo. Então eu estou muito feliz de ter participado. Adorei. Muito obrigado. Foi maravilhoso. E você vai sentar nessa cadeira aqui de novo comigo. Certamente. Agora eu quero saber de você de casa. O que é que você achou desse nosso bate-papo aqui hoje? Isso trouxe alguma reflexão para você? Isso trouxe uma vontade de experimentar algo diferente? Uma vida talvez com menos toxicidade. Com menos substâncias químicas. Um prazer mais real para o cérebro. E não tão distorcido como muitas vezes certas substâncias trazem. Então assim, obrigado de coração por vocês terem ficado conosco aqui até o final. O comentário vai ser importante. Se você gostou, pega esse nosso programa de hoje aqui. Manda para o WhatsApp. Grupo de família. Grupo de amigos. Faz isso lá. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo, além da dica de livro aqui, que a gente botou abaixo, o Hábitos Atômicos, também tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui, meu muito obrigado a você, aos nossos apoiadores. Gratidão Essential Nutrition. Gratidão Aqualive Group. E Vitor, vamos lá então? Tchau pessoal! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL